FAMÍLIA 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 IRMÃO 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 MÃE MADRE MÃE MADRE CASACO CAPA CHAPÉU SOMBRERO CHAPÉU SOMBRERO AVÔ ABUELA AVÔ ABUELA AVÔ ABUELO AVÔ ABUELO SANGUE SANGRE SANGUE SANGRE CASA 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 OSSO 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 FAMÍLIA 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 IRMÃO 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 MÃE 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 MÁDRE CASACO CASACO CAPA CHAPÉU 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 SOMBRERO SOMBRERO EVÚ 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 ABÔLIA EVÚ ABUELA EVÚ ABUELO SANGUE SANGUE Sangue. Sangre. Casa. Casa. Osso. Osso. Hueso. Família. Família. Família Família Irmão Hermano Irmão Hermano Mãe Madre Mãe Madre Casaco Capa Casaco Capa Chapeu Sombrero Chapeu Sombrero Avô Abuela Avô Abuela Avô Abuelo Avô Abuelo Sangue Sangre 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 Casa 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 Osso Hueso Osso Hueso Cerebro 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 Urelha Oreja Urelha Oreja Cotovelo Codo Cotovelo Codo Olho Ojo Olho Ojo Dedo 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 Pugada Huella Pugada Huella Cabelo Pelo Cabelo Pelo Mão Mano Mão Mano Cabeça 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 Salto Tacón Salto Tacón Cerebro 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 Urelha Urelha Oreja Cotovelo 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 Codo Olho 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 Dedo Cotovelo 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 Mano. Cabeça. 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 Salto. Salto. Tacón. Cerebro. 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 Oralha. Oreja. Cotevelo. Codo. Olho. Olho. Ojo. Dedo. Pogada. Pogada. Huella. Pogada. Huella. Cabelo. Pelo. Cabelo. Pelo. Mão. Mano. Mão. Mano. Cabeça. 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 Salto. Tacón. Salto. Tacón. Joelho. Rodilla. Joelho. Rodilla. Lábio. 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 Músculo. 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 Unha. 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 Pescoço. Cuello. Pescoço. cuello, nariz, 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 costela, costilla, costela, costilla, ombro, 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 pulgar, 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 dedo del pie, dedo del pie, suelo, suelo, rodilla, labio, labio, músculo, 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 unha, 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 pescoço, pescoço, cuello, nariz, nariz, costela, costela, costilla, ombro, 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 pulgar, 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 dedo del pie, suelo, rodilla, suelo, rodilla, labio, 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 músculo, 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 unha, 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 Pescoço Cuello Pescoço Cuello Nariz 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 Costela Costilla Costela Costilla Ombro 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 Pulgar 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 Dido Pé Dedo del Pie Dido Pé Dedo del Pie Lingua Lengua 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 diente irmã roupas botas borra vestido bolso colar colar anel anillo língua 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 roupas ropa chuteiras chuteiras botas boné gorra vestido 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 bolsa bolsa bolso colar 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 língua gring Síngua Las costas diente 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 irmã hermana Irmã Hermana Gompas Ropa Gompas Ropa Chuteiras Botas Chuteiras Botas Wane Gorra Gorra Vestido 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 Bolsa Bolso 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 Colar Collar 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 Anel Anillo Anel Anillo Camisa 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 Calção Pantalones Cortos Calção Pantalones Cortos Saia Falda Saia Falda Suéter 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 Uniforme 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 Carteira Billetera Carteira Billetera Sala de jantar Comedor 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 Camisola Bata de noche Camisola Bata de noche Cerca 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 Sala de estar Sala Sala de estar Sala Camisa 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 Calção 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 Pantalones Cortos Saia Saia Falda Suéter 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 Uniforme 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 Carteira Carteira Billetera Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Comedor Camisola 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 Bata de noche Cerca 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 Sala de estar Sala de estar Sala de estar Sala Sala Camisola Camisola Camisa 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 Calção Pantalones Cortos Calção Pantalones Cortos Saia Falda Saia Falda Suéter 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 Uniform Uniforme Uniform Uniforme Cartaira Billetera Cartaira Billetera Sala de jantar Comedor Sala de jantar Comedor Camisola Bata de noche Camisola Bata de noche Cerca 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 Sala de estar Sala Sala de estar Sala Lenço Panuelo Lenço Panuelo Calçada Acera Calçada Acera Genela Ventana Genela Ventana Jarda Guiarda 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 Lareira Hogar Lareira Hogar Cidade Cidade Pueblo Cidade Pueblo Apartamento 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 Parque 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 Quadrado 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 Livraria Libreria 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 Lenço Lenço Pañuelo Calçada Calçada Acera Genela Genela Ventana Jarda 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 Lareira 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 Hogar Cidade 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 Pueblo Apartamento 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 Parque 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 Quadrado 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 Livraria 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 Livreria Lenço Pañuelo Lenço Pañuelo Calçada Acera Calçada Acera Genela Ventana Genela Ventana Jarda Giarda 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 Lareira Hogar Lareira Hogar Cidade Pueblo Cidade Pueblo Apartamento 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 Parque Parque parque, parque, quadrado, 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 livraria, 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 supermercado, 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 construção, edificio, construção, edificio, padaria, panaderia, padaria, panaderia, perna, pierna, perna, tornozelo, tobillo, tornozelo, tobillo, pesgo, melocotão, pesgo, melocotão, coton, pé, pie, pé, pie, cereza, 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 papel higiênico, papel higiênico, papel higiênico, papel higiênico, armário, alacena, armário, alacena, supermercado, 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 Construção. Construção. Edifício. Padaria. Padaria. Panaderia. Perna. 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 Tornozelo. Tornozelo. Tobillo. Pé segundo. Pé segundo. Melocotón. Pé. 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 Ceraja. Ceraja. Cereza. Papel higiânico. Papel higiânico. Papel higiênico. Armário. Armário. A la cena. Supermercado. 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 Construção. Edifício. Construção. Construção. Edifício. Padaria. Panaderia. Padaria. Panaderia. Perna. Pierna. Perna. Pierna. Tornozelo. Tornozelo. Tomizão. Pesgo. Melocotón. Pesgo. Melocotón. Pé. Pie. Pé. Pie Cereza Cereza Papel higiênico Armário Armário Cheveiro Ducha Cintura Banheira Bañera Cortina 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 Bañar Baño Baño Darf Tenedor Darf Tenedor Cuarto Habitación Quarto Habitación Chaminé Tubo de lámpara Chaminé Tubo de lámpara Porta 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 Garagem Garaje 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 Cheveiro Cheveiro Ducha Cintura 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 Banheira 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 Cortina 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 Banheiro 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 Garfo 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 Tenedor Quarto 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 Habitación Chaminé 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 Tuvo de lámpara Porta 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 Puerta Garaje 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 Cheveiro Cheveiro Ducha Cheveiro Ducha Cheveiro Cintura 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 Banheira 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 Bañera. Cortina. 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 Bañar. Baño. Bañar. Baño. Garfo. Tenedor. Garfo. Tenedor. Quarto. Habitación. Quarto. Habitación. Chaminé. Tubo de lámpara. Chaminé. Tubo de lámpara. Porta. Puerta. Porta. Puerta. Garagem. Garaje. Garagem. Garaje. Tio. 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 Cozinha. Cocina. Cozinha. Cocina. Caixa de correio. Buzón. Caixa de correio. Buzón. Fechecha. Mejilla. Fechecha. Mejilla. Cego. Ciego. Cego. Ciego. Relógio. Relóg. Relógio. Relóg. Cenáreo. Cenáreo. Imagen. Cenáreo. Imagen. Tapete. Alfombra. Tapete. Alfombra. Sofá. 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 Mesa. 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 Tio. 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 Cozinha. Cozinha. Cocina. Caixa de correio. Caixa de correio. Buzón. Fechecha. Fechecha. Mejilla. Cego. Cego. Ciego. Relógio. 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 Cenáreo. Cenáreo. Imagen. Tapete. Tapete. Alfombra. Sofá. 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 Mesa. 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 Tio. 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 Cozinha. Cocina. Cozinha. Cocina. Caixa de correio. Buzón. Caixa de correio. Buzón. Fechecha. Mejilla. Mejilla. Fechecha. Mejilla. Cego. Ciego. Cego. Ciego. Relógio. 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 Cenáreo. Imagem. Imagem. Cenário. Imagem. Tapete. Alfombra. Tapete. Alfombra. Sofá. 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 Mesa. 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 Tia. 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 Sobrancalha. Cerra. Sobrancalha. Cerra. Pijamas. Pijamas. Pijama. Pijamas. Pijama. Telefón. Teléfono. Telefón. Teléfono. Primo. Prima. Primo. Prima. Televisão. Televisión. Televisão. Vazo. Florero. Vaso. Florero. Mi. Yo. Mi. Yo. Pared. 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 Vela. 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 Tia. 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 Sobrancalha. Sobrancalha. Cerra. Pijamas. Pijamas. Pijama. Telefón. Telefón. Tia. Teléfono. Primo. Primo. Prima. Televisão. Televisão. Televisión. Vazo. Vazo. Floreiro. Mi. Mi. Yo. Pared. 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 Vela. 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 Tia. 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 Sobrancalha. Ceja. Sobrancalha. Ceja. Pijamas. Pijama. Pijamas. Pijama. Telefón. Tufon. Tufón. 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 florero, vaso, florero, mim, eu, mim, eu, pared, 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 vela, 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 cadeira, silla, cadeira, silla, maconha, maceta, maconha, maceta, de volta, atrás, de volta, atrás, boca, 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 coração, 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 palzinhos, palillos, palillos, copo, vaso, copo, vaso, cobertor, manta, cobertor, manta, calça, pantalones, calça, pantalones, vidro, vaso, vidro, vaso, cadeira, cadeira, silla, maconha, maconha, maceta, de volta, de volta, atrás, boca, 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 coração, 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 pauzinhos, pauzinhos, palillos, copo, copo, baixo, cobertor, 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 manta, calça, 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 pantalones, vidro, 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 baso, batalones, baco, cadar, cadeira, silla, cadeira, silla, maconha, maceta, maceta, maconha, maceta, De volta Atrás De volta Atrás Boca 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 Coração 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 Pauzinhos Palillos Pauzinhos Palillos Copo Vaso Copo Vaso Cobertor Manta Cobertor Manta Calça Pantalones Calça Pantalones Vidro Vaso Vidro Vaso Faca Cuchillo Faca Cuchillo Guardenap Servilleta Guardenap Servilleta Servilleta Fita Cinta Fita Cinta Placa Plato Placa Plato Culler Cuchara Culler Cuchara Portão 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 Cinto Cinturão Cinto Cinturão Tigela Cuenco Tigela Cuenco Chaleira Tetera Chaleira Tetera Forno 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 Faca 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 Cuchillo Guardenap Guardenap Servilleta Fita 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 Cinta Placa 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 Plato Culler Culler Cuchara Portão 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 Cinto 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 Cinturão Tigela 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 Cuenco Chaleira Chaleira Tetera Forno 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 Horno Faca Cuchillo Faca Cuchillo Guardenap Servilleta Guardenap Servilleta Fita Cinta Fita Cinta Placa Plato Placa Plato Culher Cuchara Culher Cuchara Portão 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 Cinto Cinturão Cinto Cinturão Tijela Cuenco Tijela Cuenco Cuenco Sala Corredor Sala Geladeira Refrigerador Geladeira Refrigerador Pia Lavabo Pia Lavabo Guarda 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 Chuva Para Aguas Cachecol Bufanda Cachecol Bufanda Cama 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 Teto 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 Pente Peine 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 Gravata Corbata Gravata Corbata Pai Padre Pai Padre Corredor Corredor Sala Geladeira Geladeira Refrigerador Pia Pia Lavabo Guarda-chuva Guarda-chuva Paraguas Cachecol Cachecol Bufanda Cama 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 Teto Teto Techo Pente Pente Peine Gravata 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 Corbata Pai Pai Padre Padre Corredor Corredor Sala Corredor Sala Corredor Sala Geladeira Refrigerador Geladeira Pia Mia Pia A ccoo Pia cama teto pente gravata corbata pai pai padre toalha luminária lâmpara travesseiro almohada travesseiro almohada folha hoja folha hoja estante 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 peito 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 pecho gabinete 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 espelho espelho Espejo, espalho, espejo, estrada, la carretera, estrada, la carretera, escala, 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 toalha, toalha. Dominária, luminária, lâmpada, travesseiro, travesseiro, almohada, folha, folha, porra, estante. Peito, 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 gabinete, gabinete, espalho, 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 espalho. Espejo, estrada, estrada, la carretera, escala, 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 toalha, 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 Dominária, lámpara, dominária, lámpara, travesseiro, almohada, travesseiro, almohada. FOLHA, FOLHA, HOJA, FOLHA, HOJA, MOHRA, ESTANTE, 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 PEITO, 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 PECHO, Gabinete Espelho Estrada Estrada La carretera Escala 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 Chão Piso Chão Piso Joalheria Joyeria Joyeria Texta Frente Texta Frente Cibonete Jabón Cibonete Jabón Escuva dental Cepillo de dientes Escuva dental Cepillo de dientes Queixo Barbilla Queixo Barbilla Fígado 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 Hígado Pasta de dentes Pasta dental Pasta de dentes Pasta dental Fruta 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 Estômago Estômago. 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 Chão. Chão. Piso. Joalheria. Joalheria. Joyeria. Texta. Texta. Frente. Cibonete. Cibonete. Rabón. Escuva dental. Escuva dental. Cepillo de dientes. Queixo. Queixo. Barbilha. Fígado. Fígado. Hígado. Pasta de dentes. Pasta de dentes. Pasta dental. Fruta. 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 Estômago. 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 Chão. Piso. Chão. Piso. Joalheria. Joyeria. Joalheria. Joyeria. Texta. Frente. Texta. Frente. Cibonete. Rabón. Cibonete. Rabón. Escuva dental. Cepillo de dientes. Escuva dental. Cepillo de dientes. Queixo. Barbilla. Queixo. Barbilla. Fígado. Hígado. Fígado. Hígado. Pasta de dentes. Pasta dental. Pasta dental. Pasta de dentes. Pasta dental. Pasta dental. Fruta. 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 Estômago. 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 Purao. Sotano. Purao. Sotano. Mesin. Manzana. Mesin. Manzana. Jiquita. Chaqueta. Jiquita. Chaqueta. Gavita. Cajón. Gavita. Cajón. Cúrp. Cuerpo. Cúrp. Cuerpo. Coxa. Muslo. Coxa. Muslo. Pumão. Pulmón. Pulmão. Pulmón. Cobertura. Techo. Cobertura. Techo. Braço. Brazo. Braço. Limão. 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 Curão. Curão. Sotano. Mesin. Mesin. Manzana. Jiquita. Jiquita. Chaqueta. Gavita. Gavita. Cajón. Corpo. Corpo. Cuerpo. Coxa. Coxa. Muslo. Pumão. Pumão. Pulmón. Cobertura. Cobertura. Techo. Braço. 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 Limão. 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 Curão. Curão. Sotano. Curão. Sotano. Mesin. Manzana. Mesin. Manzana. Jiquita. Chaqueta. Jiquita. Chaqueta. Gevita. Gavita. Gavita. Cajón. Corpo. Cuerpo. Corpo. Cuerpo. Coxa. Muslo. Coxa. Muslo. Pulmão. 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 Cobertura. Techo. Cobertura. Techo. Braço. Brazo. Braço. Brazo. Limão. 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 Morango. Fresa. Morango. Fresa. Melancia. Sandia. Melancia. Sandia. Repolho. 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 Cenoura. 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 Zanahoria. Cebola. Cebolla. Cebola. Cebolla. Ervilla. Guisante. Ervilla. Guisante. Batata. 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 Comida. 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 Pão. Jumpan. Pão. Jumpan. Bolo, pastel, bolo, pastel, morango, morango, fresa, melancia, melancia, sandia, repolho, repolho. Senhora, senhora, zanahoria, cebola, cebola, cebolla, ervilha, ervilha, guisante, batata, batata, comida, 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 pão, pão, um pan, bolo, bolo, pastel, morango, fresa, morango, fresa, melancia, sandia, melancia, sandia, repolho, 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 cenoura, zanahoria, cenoura, zanahoria, cebola, cebolla, cebola, cebolla, ervilha, guisante, guisante, ervilha, guisante, batata, patata, batata, batata, patata, comida, 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 pão, jumpan, pão, jumpan, pão, jumpan, bolo, pastel, pastel, doces, caramelo, doces, caramelo, Queijo 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 Frango Pollo Frango Pollo Ovo 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 Leite 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 Torta Tarta Torta Tarta Sandwich 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 Beef Filete Beef Filete Água 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 Fábrica 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 Doces Doces Caramelo Queijo Queijo Queso Frango 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 Pollo Ovo 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 Huevo Leite 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 Torta 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 Tarta Sandwich 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 Beef Beef Filete Água 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 Fábrica 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 Doces Caramelo Doces Caramelo Queijo 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 Frango Frango Pollo Frango Pollo Ovo Huevo Ovo Huevo Leite 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 Leche Torta 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 Tarta Sandwich 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 Beef Filete Beef Filete Água 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 Fábrica 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 Corpo de Bombeiros Estación de Bomberos Corpo de Bombeiros Estación de Bomberos Estación de Bomberos Mercado 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 Gis Tiza Gis Tiza Museu 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 Agência dos Correios Oficina Postal Agência dos Correios Oficina Postal Restaurante 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 Rua Calle Rua Calle Metro Subterraneo Metro Subterraneo Teatro 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 Semáforo Semáforo Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Estación de Bombeiros Mercado 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 Gis Gis Tiza Tiza Museu 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Oficina dos Correios Oficina dos Correios Oficina dos Correios Vista Oficina dos Correios Semáforo Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Estación de Bombeiros Mercado 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 Gis Tiza Gis Tiza Museu 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 Agência dos Correios Oficina Postal Agência dos Correios Oficina Postal Restaurante 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 Rua Calle Rua Calle Metro Subterraneo Metro Subterraneo Teatro 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 Semáforo 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 Grama Hierba Grama Hierba Colina Colina Revi Colina 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 Ilha Isla Isla Ilha Isla Lago Lago Lago, 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 montanha, 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 fumar, huerta, fumar, huerta, lagoa, estanque, lagoa, estanque, arco-íris, 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 mar, 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 céu, 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 grama, grama, hierba, colina, 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 ilha, ilha, isla, lago, 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 montanha, 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 fumar, fumar, huerta, lagoa, lagoa, estanque, arco-íris, arco-íris, mar, 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 céu, 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 grama, hierba, grama, hierba, colina, 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 ilha, isla, ilha, isla, lago, 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 Montanha Fumaz Huerta Lagoa Lagoa Arquiris Arquiris Arcoiris Mar 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 Cielo 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 Estação 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 Corriente 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 Onda Olá Onda Olá Escola Colegio Escola Colegio Auditório Auditório Sala Auditório Sala Transporte 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 Avião 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 Corriente, túnel, 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 vale, 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 onda, 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 hola, escola, escola, escola. Colegio, auditório, auditório, sala, transporte, 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 avião, 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 balão, balão, balão. Globo, estação, estación, estação, estación. Corriente, 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 corriente. Túnel, 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 túnel. Vale, 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 vale. Onda, hola, onda, hola. Escola, colegio, escola, colegio, auditório, sala, auditório, sala, transporte, 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 transporte. Avião, 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 balão, globo, balão, globo, navio, enviar, navio, enviar, bahia, bahia, bahia. Bahia, ponte, puente, ponte, puente, nuvem, nube, nuvem, nube. Floresta, bosque, floresta, bosque. Porto, puerto, puerto. Porto, barco, bote, barco, bote. Ónibus, autobús, autobús. Autobús, carro, coche, carro, coche, helicóptero, 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 navio, navio. Enviar, bahia, 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 bahia. Bahia, ponte, ponte, puente. Puente, nuvem, nuvem, nuvem. Nube, floresta, floresta. Bosque, porto, porto. Porto, barco, barco, barco. Bote, ônibus, ônibus. Autobús, carro, carro. Coche, helicóptero, helicóptero. Helicóptero. Navio. Enviar. Navio. Enviar. Bahia. 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 Ponte. Puente. 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 Nuvem. Nube. Nuvem. Nube. Floresta. Bosque. Floresta. Bosque. Porto 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 Barco Bote Barco Bote Ónibus Autobus Ónibus Autobus Carro Coche Carro Coche Helicóptero 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 Motocicleta 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 Nave espacial Astronave Nave espacial Astronave Suco Jugo Suco Jugo Submarino 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 Trem Entrenar Trem Entrenar Caminhão 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 Cadeira de rodas Silla de ruedas Cadeira de rodas Silla de ruedas Silla de ruedas Aeroporto Aeropuerto 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 De praia Playa De praia Caverna 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 Cueva Motocicleta 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 Nave espacial Nave espacial Astronave Suco 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 Jugo Submarino 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 Trem Trem Entrenar Caminhão 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 Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Silla de ruedas Aeropuerto 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 De praia De praia De praia Playa Caverna Caverna Cueva Motocicleta 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 Modocicleta Motocicleta Isolation Motocicleta Isolation businesses Est米 Mel驚 trays Suco O Muscus Weat Ek imprescabine Submarino 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 Trem Entrenar Trem Entrenar Caminhão 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 Cadeira de rodas Silla de ruedas Cadeira de rodas Silla de ruedas Aeropuerto 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 De praia Playa De praia Playa Caverna Cueva Caverna Pinhasco Acantilado Pinhasco Acantilado Entrada 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 Ginásio Gimnasio 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 Biblioteca 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 Aip Apio Milho Milho Maiz Milho Maiz Pepino 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 Campo Campo Alface 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 Lechuga Lechuga Alface Abóbora Abóbora Calabaza Abóbora Calabaza Abóbora Pinhasco Pinhasco Acantilado Entrada 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 Ginásio Ginásio Gimnásio Biblioteca 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 Aipo Aipo Apio Milho Milho Maiz Pepino 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 Campo 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 Alfaça Alfaça Lechuga Abóbora Abóbora Calabaza Pinhasco Acantilado Pinhasco Acantilado Entrada 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 Gimnasio 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 Biblioteca 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 Milho. Maiz. Milho. Maiz. Pepino. 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 Campo. 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 Alface. Lechuga. Alface. Lechuga. Abóbora. Calabaza. Abóbora. Calabaza. Tomate. 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 Uva. 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 Melão. 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 Laranja. Naranja. Laranja. Naranja. Pera. 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 Abacaxi. Pinha. Abacaxi. Pinha. Cerveja. 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 Cerveza. Cerveja. Manteiga. Mantequilla. Manteiga. Mantequilla. Café. 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 Biscoito Galleta Biscoito Galleta Tomate 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 Uva 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 Melão 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 Laranja Laranja Naranja Pera 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 Abacaxi Abacaxi Pinha Cerveja Cerveja Cerveza Manteiga Manteiga Mantequilla Café 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 Biscoito Biscoito Galleta Tomate 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 Laranja Laranja Naranja Laranja Naranja Naranja Pera 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 Abacaxi Pinha Abacaxi Pinha Abacaxi Mantequilla, manteiga, mantequilla, café, 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 biscoito, galeta, biscoito, galeta, hamburgês, hamburguesa, hamburgês, hamburguesa. Sorvete, helado, salada, ensalada, ensalada, sopa, 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 espaguetis, espaguetis, espagueti, espaguetis. Chá, Té, Vinho, Vinho, Vino, Banco, 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 Igreja, 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 Farmacia, 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 Hamburger, Hamburger, Hamburguesa, Sorvite, Sorvite, Helado, Salada, Salada, Ensalada, Sopa, Sopa, Espaguete, Espaguete, Espaguetis, Chá, Chá, Té, Vinho, 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 Vino, Banco, 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 Igreja, 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 Farmacia, 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 Hamburger, Hamburguesa, Hamburger, Hamburguesa, Servite, Helado, Servite, Helado, Servite, Helado, Salada, Ensalada, 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 Sopa, 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 Espaguete Chá Vinho Banco Igreja Iglesia Farmacia Loja de departamento Grandes almacenes Loja de departamento Grandes almacenes Escritório Oficina Escritório Oficina Estacionamento 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 Ónibus escolar Autobus escolar Ónibus escolar Autobus escolar Piscina 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 Balanço Oscilación Balanço Oscilación Sala de aula Salón de clases Salón de clases Sala de aula Salón de clases Quadro negro Pizarra Quadro negro Pizarra Livro 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 Mapa 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 Loja de departamento Loja de departamento Grandes almacenes Escritório 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 Oficina Estacionamento 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 Ónibus escolar Ónibus escolar Ónibus escolar Balanço 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 Oscilación Sala de aula Sala de aula Salón de clases Quadro negro Quadro negro Pizarra Livro 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 Mapa 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 Loja de departamento Grandes almacenes Loja de departamento Grandes almacenes Escritório 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 Oficina Oficina Escritório 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 Autobus escolar. Piscina. 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 Balanço. Oscilação. Balanço. Oscilação. Sala de aula. Salão de clases. Sala de aula. Salão de clases. Cuadro negro. Pizarra. Cuadro negro. Pizarra. Livro. Libro. 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 Mapa. 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 Casa de fazenda. Casa de campo. Casa de fazenda. Casa de campo. Aluna. Estudiante. Aluna. Estudiante. Professor. 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 Livro didático. Libro de texto. Livro didático. Libro de texto. Giste de cera. Lápiz de color. Giste de cera. Lápiz de color. Apagador. Borrador. Apagador. Borrador. Caderno. Quaderno. Caderno. Quaderno. Pintura. Pintar. Pintura. Pintar. Papel. 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 Caneta. Bolígrafo. Caneta. Bolígrafo. Casa de fazenda. Casa de fazenda. Casa de campo. Aluna. Aluna. Estudiante. Professor. 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 Livro didático. Livro didático. Libro de texto. Giste de cera. Giste de cera. Giste de cera. Lápiz de color. Apagador. 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 Borrador. Caderno. 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 Quaderno. Pintura. 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 Pintar. Papel. 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 Caneta. Caneta. Bolígrafo. Casa de fazenda. Casa de campo. Casa de fazenda. Casa de campo. Aluna. Estudiante. Aluna. Estudiante. Professor. 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 Libro didático. Libro de texto. Libro didático. Libro de texto. Giste de cera. Giste de cera. Lápiz de color. Giste de cera. Lápiz de color. Apagador. Borrador. Apagador. Borrador. Caderno. Quaderno. Caderno. Caderno. Pintura. Pintar. Pintura. Pintura. Pintar. Papel. 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 caneta, bolígrafo, caneta, bolígrafo, lápis, 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 régua, regla, régua, regla, tesouras, tijeras, tesouras, tijeras, urso, oso, urso, oso, camelo, camello, camello, viado, ciervo, viado, ciervo, ilfante, elefante, elefante, reposa, zorro, reposa, zorro, rio, 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 girafa, 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 lápis, 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 a régua, a régua, regla, tesouras, tesouras, tijeras, urso, urso, orso, camelo, camelo, viazo, viazo, ciervo, ilfante, ilfante, elefante, reposa, reposa, zorro, rio, rio, girafa, 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 lápis, 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 arregua, regla, arregua, regla, tesouras, tijeras, tesouras, tijeras, urso, oso, urso, oso, camelo, 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 viazo, ciervo, viazo, ciervo, ilfante, elefante, elefante, reposa, zorro, reposa, zorro, rio, 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 girafa, 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 hipopótamo, 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 Canguru 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 Diopardo Leopardo Diopardo Leopardo Tião Leão Tião Leão Lagarto Lagartija Lagarto Lagartija Cantina Cafeteria Cantina Cafeteria Macaco Mono Macaco Mono Deslizar Diapositiva Deslizar Diapositiva Ping Pingüino Ping Pingüino Rhinoceronte 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 Hipopótamo 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 Canguru Canguru Diopardo 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 Leopardo Dião 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 Leão Lagarto 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 Lagartija Cantina Cantina Cafeteria Cafeteria Macaco 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 Mono Deslizar 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 Diapositiva Ping 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 Rhinoceronte Pingüino Rhinoceronte Rinoceronte Rhinoceronte Hipopótamo 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 Canguro. Diopardo. Leopardo. Diopardo. Leopardo. Tião. Leão. Tião. Leão. Lagarto. Lagartija. Lagarto. Lagartija. Cantina. Cafeteria. Cantina. Cafeteria. Macaco. Mono. Macaco. Mono. Deslizar. Diapositiva. Deslizar. Diapositiva. Ping. Ping. Pingüino. Ping. Ping. Pingüino. Rhinoceronte. 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 Serpente. Serpiente. Serpente. Serpiente. Tigre. 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 fazenda, granja, fazenda, granja, tartaruga, tortuga, tartaruga, tortuga, lobo, toro, gato, vaca, cão, perro, asno, burro, asno, burro, serpente, 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 tigre, tigre, fazenda, fazenda, granja, tartaruga, tartaruga, tortuga, lobo, 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 toro, 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 gato, 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 vaca, 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 cão, cão, perro, asno, asno, burro, serpente, 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 tigre, 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 fazenda, granja, fazenda, granja, tartaruga, tortuga, tartaruga, tortuga, lobo, 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 toro, 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 gato, 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 Vaca Cão Asno Pato 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 Agricultor Granjero Agricultor Granjero Rã Rana Rana Bode Cabra Bode Cabra Galinha 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 Cavalo Cabalho Cavalo Cabalho Gatinho Gatito Gatinho Gatito Rato Rat 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 Porco Cerdo Porco Cerdo Coelho Conejo Coelho Conejo Pato 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 Agricultor Agricultor Granjero Rã Rã Rana Bode Bode Cabra Galinha Galinha Galina Cavalo Cavalo Gatinho Gatinho Gatito Rato 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 Puerco Puerco Cerdo Coelho Coelho Conejo Pato 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 Agricultor Granjero Agricultor Granjero Rã Rana Rã Rana Bode Cabra Bode Cabra Galinha Galinha Cabra Galinha 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 Seja Calma Cabra Cavalo Cabalho Gatinho Gatito Gatinho Gatito Rato Ratão 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 Porco Cerdo Porco Cerdo Coelho Conejo Coelho Conejo Ovalha Oveja Oveja Perú Pavo Perú Pavo Bastão Murcielago Bastão Murcielago Cuervo 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 Águia Águila Águia Águila Coruja Coruja Buo Coruja Buo Papagaio Loro Papagaio Loro Paredal Gorrión Paredal Gorrión Cisne 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 Andorinha Golondrina Andorinha Golondrina Ovelha Ovelha Oveja Oveja Prú 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 Pavo Bastão Bastão Múrcelago Corvo Corvo Cuervo Águia Águilá Coruja Búo Tepagaio Loro Paredal Gorrión Cisne 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 Andorinha Golondrina Ovelha Oveja Ovelha Oveja Perú Pavo Perú Pavo Bastão Murciélago Bastão Murciélago Cuervo 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 Águia Águila Águia Águila Coruja Búo Coruja Búo Tepagaio Tepagaio Loro Tepagaio Loro Paredal Gorrión Paredal Gorrión Cisne 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 Andorinha Andorinha Golondrina Andorinha Golondrina Pique-pau Pájaro carpintero Pique-pau Pájaro carpintero Falcão Halcón Falcão Halcón Niño Nido Niño Nido Pombo Paloma Pombo Paloma Congelando Congelación Congelando Congelación Formiga Hormiga Formiga Borboleta Mariposa Borboleta Mariposa Cigarra 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 Libélula 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 Mosca Volar Mosca Volar Pique-pau 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 Pájaro carpintero Facão Facão Halcón Niño Niño Nido Pombo Pombo Paloma Congelando 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 Congelación Formiga Formiga Hormiga Borboleta Borboleta Mariposa Mariposa Cigarra 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 Libélula 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 Mosca, mosca. Volar. Pique-pau. Pájaro carpintero. Pique-pau. Pájaro carpintero. Faca-o. Halcón. Faca-o. Halcón. Niño. Nido. Niño. Nido. Pombo. Paloma. Pombo. Paloma. Congelando. Congelación. Congelando. Congelación. Formiga. Hormiga. Formiga. Hormiga. Borboleta. Mariposa. Borboleta. Mariposa. Cigarra. 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 Libélula. 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 Mosca. Bolar. Mosca. Bolar. Quefanhoto. Saltamontes. Quefanhoto. Saltamontes Caracol 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 Aranha 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 Foca Sello Foca Sello Tubarão Tiburão Tubarão Tiburão Balaya Ballena Balaya Ballena Lirio 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 Rosa 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 Tulipa Tulipan Tulipa Tulipan Tulete Violeta Tulete Violeta Cefanyoto Cefanyoto Saltamontes Caracol Caracol Aranha 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 Foca 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 Cefanyo Tubarão 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 Tiburão balaia, balaia, ballena, lirio, 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 rosa, 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 tulipa, tulipa, tulipan, tulet, tulet, violeta, quefanyoto, saltamontes, quefanyoto, saltamontes, caracol, 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 aranha, 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 foca, sello, foca, sello, tubarão, tiburão, tubarão, tiburão, balaia, ballena, balaia, ballena, lirio, 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 rosa, 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 tulipa, tulipan, tulipa, tulipan, tulipan, tulet, violeta, tulet, violeta, espaço, espacio, espaço, espacio, espacio, estrangeiro, extraterrestre, estrangeiro, extraterrestre, astronauta, 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 Júpiter Marte 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 Mercúrio 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 Lua Luna Luna Neptuno 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 Espaço Espaço Espacio Estrangeiro Extraterrestre Astronauta 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 Cometa 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 Terra Terra Júpiter 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 Marte 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 Mercúrio 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 Lua 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 Métuno 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 Neptuno Elegitul Métuno Entertainment Plata Astronauta 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 Cometa Terra Júpiter Marts Marte Mercurio Luna Neptuno 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 Plutão 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 Foguete Coete Foguete Coete Saturno 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 Estrela Estrella Estrela Estrella Dom 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 Urano 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 Clima 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 Nublado 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 Frio 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 Legal Guay Legal Guay Plutão 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 Afroguete Afroguete Coete Saturno 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 Estrela Estrela Dom 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 Urano 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 Clima 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 Nublado 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 Plutão Foguete Coete Foguete Coete Saturno 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 Estrela 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 Dom 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 Urano 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 Clima 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 Nublado 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 Frio 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 Legal Guai Legal Guai Nubloso Brumoso Nubloso Brumoso Quente Caliente Quente Caliente Relâmpago 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 Chefe Lluvio Chefe 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 Nublado Nevado 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 Tormentoso 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 ensolarado, soleado, ensolarado, soleado, caloroso, calentar, caloroso, calentar, ventoso, 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 mês, 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 nebuloso, nebuloso, brumoso, quente, quente, caliente, relâmpago, relâmpago, chevoso, 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 lluvioso, nevado, nevado, tormentoso, 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 ensolarado, ensolarado, soleado, queluroso, queluroso, calentar, ventoso, 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 mes, 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 nebuloso, brumoso, nebuloso, brumoso, quente, caliente, quente, caliente, relâmpago, 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 chevoso, 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 nevado, 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 Tormentoso, 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 tormentoso. Ensolarado, soleado, ensolarado, soleado. Caloroso, calentar, caloroso, calentar. Ventoso, 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 ventoso. Mês, 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 mês. Janeiro, 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 fevereiro, fevereiro. Março, marzo, marzo, abril, 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 maio, 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 junho, junho, junho. Junho, julho, 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 julho. Agosto, agosto, agosto. Agosto, setembro, septiembre, septembro. September, setembro. Outubro, octubre, octubre, janeiro. Enero Fevereiro Febreiro Março Março Abril Abril Maio Maio Junho Junho Julho Julho Agosto 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 Setembro Setembro Outubro Octubre Janeiro Enero Janeiro Enero Enero Fevereiro Febreiro 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 Março 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 Abril 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 Maio 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 junho 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 julho 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 Agosto Setembro Outubro Novembro 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 Dezembro Diciembre Diciembre Dia 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 Semana 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 Domingo 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 Terça Martes Terça Martes Quarta-feira Miércoles Quarta-feira Miércoles Quinta-feira Jueves Quinta-feira Jueves Sexta-feira Viernes Sexta-feira Viernes Sábado 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 Novembro Novembro Noviembre Noviembre Dezembro 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 Diciembre Día 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 Semana 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 Domingo 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 Terça Terça Martes Quarta-feira Quarta-feira Miércoles Quinta-feira Quinta-feira Jueves Sexta-feira Sexta-feira Viernes Sábado 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 Novembro Noviembre Novembro Noviembre Dizembro 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 Día 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 Semana 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 Domingo Domingo Terça Martes Quarta-feira Miércoles Quinta-feira Jueves Sexta-feira Viernes Sexta-feira Viernes Sábado 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 Primavera 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 Verão Verano 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 Otono Otonho 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 Inverno 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 Ganso 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 baloncesto, pescaria, pescar, pescar, tênis de mesa, mesa de tênis, tênis de mesa, mesa de tênis, primavera, primavera, verão, verão, verano, outono, 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 inverno, inverno, invierno, ganso, 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 futbol, 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 baseball, baseball, basketball, basketball, baloncesto, pescaria, pescar, tênis de mesa, tênis de mesa, mesa de tênis, primavera, 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 verão, verano, outono, outono, otono otoño inverno invierno inverno invierno ganso 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 fútbol baseball basquetbol baloncesto pescar tenis de mesa nadando tenis tenis juleyball juleyball quadra bloquear cuadra bloquear boneca muñeca luva guante colar corda saltar la cuerda colar corda saltar la cuerda pipa cometa cometa abeja abeja concha concha cascara concha cascara netação netação nadando tenis 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 juleyball 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 muñeca muñeca luva luva guante colar corda colar corda colar corda saltar la cuerda pechou pipa 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 cometa cometa abeja abeja comcha 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 cascara netação nadando netação nadando tenis 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 voleibol 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 quadra bloquear quadra bloquear boneca muñeca boneca muñeca luva guante luva guante tular corda saltar la cuerda tular corda saltar la cuerda pipa pipa cometa pipa cometa ebaya ebaya abeja ebaya abeja abeja concha cascara cascara concha cascara cofinho delfín cofinho delfín couro 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 violão violão guitarra violão guitarra órgão órgano órgão órgão órgano copeta violino violín 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 xilofón xilófono xilofón xilófono xilófono atriz actriz atriz arquiteto heart architecto arquiteto 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 gulfinho 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 delfín couro 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 violão violão vio lão Guitarra Órgão Órgão Órgano Triângulo 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 Trombeta Trombeta Trompeta Violino 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 Xilofone Xilofone Xilófono Atriz Atriz Actriz Arquiteto 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 Cufinho Delfim Cufinho Delfim Coro 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 Violão Violão Guitarra Violão Guitarra Órgão Órgano 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 Trombeta 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 Violino Violino Xilofono Atriz Atriz Arquiteto Arquiteto Arquitecto Artista 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 Padreiro Panadero Padreiro Panadero Barbeiro Barbeiro Barbero Carpintero 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 Bonec de neve 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 compositor, compositor, cozinhar, 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 dançarino, bailarín, dançarino, bailarín, dentista, 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 artista, 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 padeiro, padeiro, panadero, barbeiro, barbeiro, carpintairo, 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 buonec de neve, buonec de neve, buonec de neve, monigote de nieve, gigante, 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 compositor, 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 cozinhar, 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 dançarino, 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 bailarín, dentista, 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 Dentista Artista 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 Pedairo Panadero Pedairo Panadero Barbairo Barbero Barbairo Barbairo Carpinteiro 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 One egg de neve Monigote de nieve One egg de neve Monigote de nieve Gigante 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 Compositor 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 Cozinhar Cocinar Cozinhar Cocinar Dancerino Bailarín Dancerino Bailarín Dentista 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 Primeiro 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 Segundo 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 Terceiro Terceiro Quinto 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 Todo 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 Motorista Conductor Motorista Conductor Engenheiro 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 Explorador 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 Bombeiro 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 Pescador 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 Primeiro 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 Segundo Segundo Terceiro 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 Quinto 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 Todo 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 Motorista Motorista Conductor Engenheiro 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 Explorador 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 PESCADOR QUINTO TODO MUTURISTA CONDUCTOR ENGENHEIRO ENGENHEIRO EXPLORADOR EXPLORADOR BOMBEIRO 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 PESCADOR 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 MOCIORIA TENDERO MOCIORIA TENDERO JUÍZ 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 ADVOGADO ABOGADO ADVOGADO ABOGADO MÁGICO MAGO MODELO 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 MÚSICO 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 ENFÖRMAIRA ENFERMERA 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 Piloto. 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 Moviaria. Moviaria. Tendero. Juiz. Juiz. Juez. Advogado. Advogado. Abogado. Mágico. Mágico. Mago. Modelo. 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 Músico. 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 Enfermeira. 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 Fotógrafo. 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 Pianista. 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 Piloto. 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 Moviaria. Moviaria. Tendero. Moviaria. Tendero. Juiz. Juez. Juiz. Juez. Advogado. Abogado. Advogado. Advogado. Abogado. Mágico. Mago. Mágico. Mago. Modelo. 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 Músico. Músico 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 Enfermeira 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 Enfermera Fotógrafo 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 Pianista 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 Piloto 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 Carteiro 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 Soldado 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 Estudioso erudito, estudioso, erudito, cientista, científico, cientista, científico, secretário, secretário, cantor, cantante, cantante, alfaiate, sastre, alfaiate, sastre, violinista, 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 guirson, camarero, garçonete, camarera, garçonete, camarera, cartero, cartero, soldado, soldado, estudioso, estudioso, erudito, cientista, cientista, científico, secretário, secretário, cantor, cantor, cantante, alfaiate, alfaiate, sastre, violinista, 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 guirson, guirson, camarero, garçonete, garçonete, camarera, cartero, 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 soldado, 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 estudioso, erudito, estudioso, erudito, Cientista, científico, secretário, 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 cantor, cantante, 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 alfaiate, sastre, alfaiate, sastre, violinista, 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 guirson, camarero, garçonete, camarera, trabalhador, obrero, preto, negro, preto, negro, azul, 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 castanho, marrón, castanho, marrón, ouro, 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 cinzento, gris, cinzento, gris, verde, 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 rosa, rosado, rosa, rosado, rocha, púrpura, rocha, púrpura, vermelho, rojo, vermelho, rojo. Trabalhador, trabalhador, obrero, preto, preto, negro, azul, 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 castanho, castanho. Marrón, ouro, 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 cinzento, cinzento. Gris, verde, 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 rosa, rosa, rosado, rocha, rocha, púrpura, vermelho. Vermelho, vermelho, rojo, trabalhador, obrero, trabalhador, obrero. Preto, negro, preto, negro, preto, negro, azul, 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 castanho, marrón, castanho, marrón. Ouro, 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 cinzento. Verde, 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 rosa, rosado, rosa, rosado, rocha, púrpura, rocha. Púrpura, vermelho, rojo, vermelho, rojo, branco, 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 blanco, amarelo, amarillo, amarillo, amarillo. Círculo, 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 círculo. Cúbo, cubo, cubo, cubo. diamante pirâmide esfera espiral 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 ponto 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 ângulo 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 branco branco amarelo amarelo amarillo círculo círculo cubo cubo diamante 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 pirâmide 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 esfera 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 espiral 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 Angulo Branco Blanco Branco Blanco Amarelo Amarillo Amarelo Amarillo Círculo 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 Cubo 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 Diamante 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 Pirámide 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 Esfera Esfera Esfera, esfera Espiral, espiral Espiral, espiral Ponto, ponto Ponto, ponto Ângulo, ângulo Ângulo, ângulo Centro, centrar Centro, centrar Altura, altura Altura, altura Profundidade, profundidade Profundidade, profundidade Largura, anchura Largura, anchura Centímetro, centímetro 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 Metro, metro Metro, metro Metro, metro Kilómetro, kilómetro Kilómetro, kilómetro Kilómetro Pulgada, pulgada 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 Pés 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 Romancista Nobelista Romancista Romancista Nobelista Centro 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 Altura A altura 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 Profundidade 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 Largura Largura Anchura Centímetro 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 Metâmetro Metâmetro Glômetro Glômetro Kilômetro Pulgada 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 Pés 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 Romancista Romancista Novelista Centro Centro Centrar Centro Centrar Altura 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 Profundidade 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 Largura Anchura Largura Anchura Centímetro 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 Metro 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 Kilómetro 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 Pulgada 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 Pés 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 Romancista Novelista Romancista Novelista Milha 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 Kilograma Kilogramo Onça 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 Libra 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 Um Uno Um Uno Dois Dos Dois Três 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 Quatro 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 Cinco 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 Seis 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 Milha 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 Kilograma Kilograma Kilogramo Onça 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 Libra 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 Un Un 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, milla, 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 quilograma, quilogramo, quilograma, quilogramo, onza, 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 libra, 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 un, uno, un, uno, dois, dos, dois, dois, dos, tres, 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 quatro, 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 cinco, 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 seis, 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 Oito Ocho Oito Ocho Nove Nueve Nove Nueve Dez Diez Dez Diez Trimestre 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 Sei Cien Sei Cien Mil 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 Dez mil Diez mil Dez mil Diez mil Tempo Hora Tempo Hora Prata Plata 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 Vier Reloj Vier Reloj Oito 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 Ocho Nove 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 Nueve Dez 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 Diez Trimestre 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 Cien Cien Mil 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 Tres mil Tres mil Tres mil Diez mil Tempo 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 Hora Prata 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 Plata Vier 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 Reloj Oito Ocho Oito Ocho Ocho Nueve 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 Dez Diez Dez Diez Diez cien mil 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 dez mil diez mil dez mil diez mil tempo hora tempo hora prata 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 plata ver relóg ver relóg minuto 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 hora 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 manhã 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 presidente 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 tarde 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 noite 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 dragão continuar dragão continuar fantasma 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 mamãe momia mamãe momia unicórnio 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 minuto 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 hora hora minuto hora hora manhã 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 mañana Presidente 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 Tarde 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 Noite Noite Noche Dragão Dragão Continuar Fantasma 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 Mamei Mamei Momia Unicórnio Unicórnio Minuto 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 Hora 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 Manhã 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 Presidente 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 Tarde 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 Noite Noche Noite Noche Dragão Continuar Dragão Continuar Fantasma 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 Mamei Momia Mamei Momia Unicórnio 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 Vampiro 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 Bruxa Bruja Bruxa Bruja Emoção 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 Recioso Temeroso Recioso Temeroso Divertido 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 Bravo Enojado Bravo Enojado Alegre 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 Deleitado Encantado Deleitado Encantado Desapontado Decepcionado Desapontado Decepcionado Furioso 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 Vampiro 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 Bruxa 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 Bruja Emoção 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 Emoción Recioso 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 Temeroso Temeroso Divertido 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 Bravo Enojado Alegre 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 Deleitado Deleitado Encantado Desapontado 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 Decepcionado Furioso 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 Vampiro 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 Bruxa 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 Emoção 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 Recioso Temeroso Recioso Temeroso Divertido 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 Bravo Enojado Bravo Enojado Alegre 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 Deleitado Encantado Deleitado Encantado Desapontado Desapontado Decepcionado Desapontado Desapontado Decepcionado Furioso 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 Furio Feliz 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 Solitario 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 Solitário Solitario Louco Enojado Louco Engajado Orgulhoso 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 Triste 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 Satisfeito Satisfecho Satisfeito Satisfecho Tímido Tímido Intimido Surpreso Sorprendido Surpreso Sorprendido Suspeito Suspicaz Suspeito Suspicaz Preocupado 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 Preocupado. Feliz. 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 Solitário. 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 Louco. Louco. Enojado. Orgulhoso. 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 Triste. 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 Satisfeito. Satisfeito. Satisfecho. Tímido. 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 Surpreso. Surpreso. Surpreendido. Suspeito. Suspeito. Suspicaz. Preocupado. 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 Feliz. 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 Solitário. 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 louco, enojado, orgulloso, 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 orgulloso. Triste Satisfeito Tímido Tímido Surpreso Sorprendido Suspeito Suspicaz Preocupado Preocupado Pausa Descanso Pausa Descanso Llegas Llamada Llegas Llamada Transportar Llevar Transportar Llevar Pogar Captura Pogar Captura Abraço 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 Aplaudir 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 Escalar Subida Escalar Subida Ansioso 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 Restejar Gatear Restejar Gatear Dirigir Conducir Dirigir Conducir Pausa Pausa Descanso Descanso Llegas 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 Llamada Transportar Transportar Llevar Pogas 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 Captura Abraço 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 Ansioso Restejar Restejar Gatear Dirigir Dirigir Conducir Pausa Descanso Pausa Descanso Llegas 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 Transportar Llevar Transportar Llevar Pugas Captura Pugas Captura Abraço Abrazo Abraço Abrazo Aplaudir 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 Escalar Subida Escalar Subida Subida Ansioso 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 Restejar Gatear Restejar Gatear Gatear Conducir 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 Acertar Golpear Acertar Golpear Aguarde Sostener Aguarde Sostener Saltar 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 Veja Mira Veja Veja Mira Olhe para Buscar Olhe para Buscar Vitória 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 Nadar 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 Leva Tomar Leva Tomar Tomar Lançar 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 Tocar Toque. Tocar. Toque. Acertar. Acertar. Golpear. Aguarde. Aguarde. Sostener. Saltar. Saltar. Veja. Veja. Mira. Olhe para. Buscar. Vitória. Vitória. Nadar. 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 Leva. Leva. Tomar. Lançar. 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 Tocar. Tocar. Toque. Toque. Acertar. Golpear. Acertar. Golpear. Aguarde. Sostener. Aguarde. Sostener. Saltar. 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 Veja. Mira. Veja. Mira. Olhe para. Buscar. Olhe para. Buscar. Vitória. 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 Natar. Nadar. Nadar. Leva. Tomar. Leva. Tomar. Lançar 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 Tocar Toque Tocar Toque Sujo Sucio Sujo Sucio Abrir Abierto Abrir Abierto Caminhar Caminar 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 Lavar 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 Descasca Pelar Descasca Pelar Difícil 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 Toque Jugar Toque Jugar Puxar Jalar Puxar Jalar Empujar 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 Poner Poner Colocar Poner Sujo 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 Sucio Abrir Abrir Abierto Abierto Caminhar 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 Caminar Lavar 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 Descasca Descasca Pelar Difícil 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 Toque 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 Jugar Puxar 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 Jalar Empujar 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 Colocar 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 Poner Sujo 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 Sucio Abrir Abierto Abrir Abierto Caminhar Caminar Caminar Caminhar Caminar Lavar 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 Descasca Pelar Descasca Pelar Pelar Difícil 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 Toque Jugar Puxar Jalar Empurrar Empujar Empujar Colcar Poner Colcar Poner Ler 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 Passeio 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 Corre Correr 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 Cussar Arranhão Rasgunho Cussar Arranhão Rasgunho Vejo Ver Vejo Ver Exposição Espectáculo Exposição Espectáculo Cantar Canta Cantar Canta Sentar 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 Dormir 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 Estalar Chasquido Estalar Chasquido Ler 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 Passeio 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 Passeo Corre 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 Correr Cussar Arranhão Cussar Arranhão Arranhão Rasgunho Vejo Ver Exposição Espectáculo Cantar Canta Sentar 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 Dormir 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 Estalar Estalar Chasquido Ler 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 Passeio Passeo 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 Corre 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 Curse coçar, arranhão, rasguinho, coçar, arranhão, rasguinho, vejo, ver, vejo, ver, exposição, espetáculo, exposição, espectáculo, cantar, canta, canta, sentar, 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 dormir, 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 estalar, chasquido, estalar, chasquido, olhar fixamente, mirar fijamente, olhar fixamente, mirar fijamente, piscadela, guiño, piscadela, guiño, escrever, 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 leve, ligero, leve, ligero, sombrio, oscuro, sombrio, oscuro, quieto, tranquilo, quieto, tranquilo, perulento, ruidoso, perulento, ruidoso, novo, nuevo, novo, velho, antigo, velho, antigo, velho, antigo, afiado, agudo, afiado, agudo, olhar fixamente, olhar fixamente, mirar fijamente, piscadela, 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 guiño, escrever, 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 vivir, leve, 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 ligero, sombrio, 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 oscuro, quieto, 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 tranquilo, perulento, perulento, ruidoso, novo, 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 velho, 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 antigo, afiado, afiado, agudo, olhar fixamente, mirar fijamente, olhar fixamente, mirar fijamente, piscadela, guiño, piscadela, guiño, escrever, 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 leve, ligero, leve, ligero, sombrio, oscuro, sombrio, sombrio, oscuro, quieto, tranquilo, quieto, tranquilo, quieto, tranquilo, perulento, ruidoso, perulento, ruidoso, novo, 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 velho, antigo, velho, antigo, velho, antigo, afiado, agudo, afiado, agudo, maçante, aburrido, caro, costoso, caro, costoso, caro, costoso, barato, 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 fácil, 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 seco, 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 molhado, mojado, molhado, mojado, cheio, completo, cheio, completo, esvaziar, vacio, esvaziar, vacio, velozes, rápido, velozes, rápido, lento, 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 maçante, maçante. Aburrido, caro, caro, costoso, barato, 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 fácil, fácil, seco, seco, molhado, molhado, mojado, cheio, cheio, completo, esvaziar, esvaziar, vacio, velozes, velozes, rápido, lento, 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 maçante, aburrido, maçante, aburrido, caro, costoso, caro, costoso, barato, 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 fácil, 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 seco, 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 molhado, 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 Vácio, esvaziar, vacio, velozes, rápido, velozes, rápido, lento, 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 cedo, temprano, cedo, temprano, olhar em volta, mirar alrededor, olhar em volta, mirar alrededor, jovem, 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 vivo, viva, vivo, viva, morto, muerto, 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 forte, 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 rico, 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 pobre, 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 fraco, débiles, fraco, débiles, Adormecido. Dormido. Adormecido. Dormido. Cedo. Cedo. Temprano. Olhar em volta. Olhar em volta. Mira ao rededor. Jovem. Jovem. Joven. Vivo. Vivo. Viva. Morto. Morto. Muerto. Forte. Forte. Fuerte. Rico. Rico. Pobre. 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 Fraco. Fraco. Débiles. Adormecido, adormecido, dormido, cedo, temprano, cedo, temprano, olhar em volta, Olhar em volta, mirar em volta, jovem, 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 vivo, viva, vivo, viva, morto, muerto, 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 fuerte, forte, forte, rico, 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 rico. Pobre, 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 pobre. fraco, débiles, fraco, débiles, adormecido, dormido, adormecido, dormido, acordado, despierto, acordado, despierto, imenso, enorme, imenso, enorme, muito pequeno, minúsculo, lindo, hermoso, lindo, hermoso, feio, 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 ampla, grande, ampla, grande, pequeno, 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 fino, delgado, fino, delgado, grande, 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 longo, largo, longo, largo, acordado, acordado, despierto, imenso, imenso, enorme, muito pequeno, muito pequeno, minúsculo, lindo, lindo, hermoso, feio, feio, ampla, 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 grande, ampla, 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 ampla Grande. Longo. Longo. Largo. Acordado. Despierto. Acordado. Despierto. Imenso. Enorme. Imenso. Enorme. Muito pequeno. Minúsculo. Muito pequeno. Minúsculo. Lindo. Hermoso. Lindo. Hermoso. Feio. 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 Ampla. Grande. Ampla. Grande. Pequeno. Pequeña. Pequeña. Finum. Delgado. Finum. Delgado. Grande. 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 Longo. Largo. Longo. Largo. Largo. Baixo. Corto. Euthe. крупos. Armから. Gourso. Og世界. Glorso. Englade. Amplio. Large. Amplio. Formado. Keigo. Estken. Englade. 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 Elf. Enverso. Alto, 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 raso, superficial, raso, superficial, profundo, 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 Pesado, 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 suave, 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 baixo, baixo, corto, grosso, grosso. Largo, largo, amplio, limitar, limitar, estrecho, alta, alta, alto, 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 alto. Raso, raso, superficial, profundo, profundo, profundo. Pesado, 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 suave, 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 baixo, corto, baixo, corto, grosso, 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 largo, amplio, largo, amplio. Limitar, estrecho, limitar, estrecho. Alto, alto, alta, alto. Alto, 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 alto. Alto, raso, superficial, raso, superficial, raso, superficial. Profundo, 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 profundo. Pesado, 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 pesado. Suave, 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 ruz, áspero, ruz, áspero. Longe, lejos, longe, lejos. Perto, cerca. Cerca, perto. Cerca. Difícil, difícil. Difícil, difícil. Gentil. Amable. Amable. Gentil. Amable. Ingrim. Escarpado. Ingrim. Escarpado. Tradição. Tradición. 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 patriotismo, 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 religioso, 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 consciência, 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 rude, rude, Áspero Longe Lejos Cerca Difícil Difícil Amable Ingrim Escarpado Tradição Tradición Patriotismo 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 Religioso 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 Consciência Consciência Rude Áspero Rude Áspero Longe Lejos Longe Lejos Perto Cerca Perdo Cerca Difícil 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 Gentil Amable Amable Gentil Amable Ingrim Escarpado Ingrim Escarpado Escarpado Tradição Tradición 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 Patriotismo 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 Conciência. Inteleto. Intelecto. Inteleto. Intelecto. Cultura. 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 Civilização. 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 Preconceito. Perjudicar. Preconceito. Perjudicar. Instinto. 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 Privilegio. 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 Impulso. 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 virtude 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 vício 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 revolução 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 inteleto Inteleto, intelecto, cultura, 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 civilização, 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 preconceito, preconceito, perjudicar, instinto, 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 privilégio, privilégio, impulso, 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 virtude, 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 vicio, 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 Revolução. 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 Inteleto. Intelecto. Inteleto. Intelecto. Cultura. 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 Civilização. 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 Preconceito. Perjudicar. Preconceito. Perjudicar. Instinto. 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 Privilégio. 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 Impulso. 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 Virtude. 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 Vício 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 Revolução 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 Estímulo 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 Ambição 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 vaidade vanidade vaidade vanidade inveja envidia inveja envidia ciúmes celos ciúmes celos fatiga 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 paixão 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 fome hambruna fome hambruna contagem contar contagem contar faço hacer faço hacer estímulo 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 ambição ambição ambición vaidade vaidade vanidade inveja inveja envidia ciúmes ciúmes celos fatiga 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 paixão 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 fome 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 hambruna contagem 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 Faço. Faço. Hacer. Estímulo. 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 Ambição. Ambición. Ambição. Ambición. Vaidade. Vanidade. Vaidade. Vanidade. Inveja. Envidia. Inveja. Envidia. Ciúmes. Celos. Ciúmes. Celos. Fatiga. 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 Paixão. Passión. Paixão. Passión. Fome. Ambruna. Fome. Ambruna. Contagem. Contar. Contagem. Contar. Faço. Hacer. Faço. Hacer. Ouvir por acaso. Oír. Ouvir por acaso. Oír. Calamidade. 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 Evolução. 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 Evolución. Hipocrisia. 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 Personagem. Personaje. 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 Método 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 Psicologia 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 Cavalaria Caballeria Cavalaria Caballeria Literatura 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 Responsabilidade 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Calamidade Calamidade Evolução 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 Hipocrisia 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 Personagem 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 Personaje Método 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 Psicologia 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 Cavalaria 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 Literatura 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 Responsabilidade 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso. Calamidade. Evolução. Hipocrisia. 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 Personagem. Personaje. Personagem. Personaje. Método. 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 Psicologia. 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 Cavalaria. Caballeria. Cavalaria. Caballeria. Literatura. 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 Responsabilidade. 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 Sistema. 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 Desafio. Reto. Desafio. Reto. monotonia, desgraça, luxo, luxo, anacronismo, 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 conquista, 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 cerco, 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 discernimento, visión, discernimento, visión, pánico, 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 sistema, 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 desafio, desafio, reto, monotonia, 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 desgraça, desgraça, luxo, 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 anacronismo, 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 conquista, 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 cerco, 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 discernimento, 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 visión, pánico, 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 sistema, 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 desafio, reto, desafio, reto, desafio, reto, monotonia, 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 Desgraça Luxo Anacronismo Anacronismo Conquista Conquista Cerco Discernimento Visión Pânico Universo Universo Crítica 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 Influência 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 Resistência 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 Existencia. Conveniência. 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 Dificuldades. Privação. Dificuldades. Privação. Existencia. 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 Fortaleza. Fortaleza, 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 compromisso, 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 prosperidade, 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 universo, universo. Universo, crítica, 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 influência, 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 resistência, 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 Conveniência, 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 dificuldades, dificuldades, privação, existência, 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 fortaleza, 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 compromisso, 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 prosperidade, 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 universo, 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 crítica, 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 Influência 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 Resistência 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 Conveniência 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 Dificuldades Privação Dificuldades Privação Existência 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 Fortaleza 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 Compromisso 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 Prosperidade 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 Conforto Comodidade Conforto Comodidade. Sacrificio. 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 Superstição. Superstición. Superstição. Superstición. Espiar. Mirar furtivamente. Espiar. Mirar furtivamente. Simpatia. 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 Perseverança. Perseverancia. Perseverança. Perseverancia. Desgosto. Asco. Desgosto. Asco. Monopólio. 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 monopólio espécies 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 humidade humedad humidade humedad conforto conforto comodidade sacrifício 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 superstição 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 espiar espiar mirar furtivamente simpatia 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 perseverança 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 desgosto desgosto asco monopólio 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 espécies 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 humidade humidade humedad conforto comodidade conforto comodidade comodidade sacrifício 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 superstição superstición superstição superstición Espiar Mirar furtivamente Simpatia Perseverança 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 Desgosto Asco Desgosto Asco Monopólio 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 Especies 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 Humidade 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 Solidão Soledad Solidão Soledad Candidato 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 Meio Ambiente Ambiente Meio Ambiente Ambiente Destino 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 Obstáculo 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 Incrementar. Diminuir. Disminución. Disminuir. Disminución. Cortesia. 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 Teoria. 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 Suidão. Suidão. Soledad. Candidato. 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 Meio ambiente. Meio ambiente. Ambiente. Destino. 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 Obstáculo. 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 Propriedade. 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 Aumentar. Aumentar. Incrementar. Diminuir. Diminuir. Disminución. Cortesia. 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 Teoria. 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 Soledad. Solidão. Soledad. Candidato. 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 Meio ambiente. Ambiente. Meio ambiente. Ambiente. Destino Obstáculo Propriedade aumentar, incrementar, aumentar, incrementar, diminuir, disminução, diminuir, disminução, cortesia, 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 teoria, 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 medio, 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 principio, 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 giro, dar la vuelta, giro, dar la vuelta, relance, vistazo, relance, vistazo, aperto, agarrar, aperto, agarrar, ter, tener, ter, tener, deficiência, defecto, deficiência, defecto, política, 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 afeição, afecto, afeição, afecto, homenagem, homenaje, homenagem, homenaje, medio, 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 principio, 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 giro, giro, dar la vuelta, relance, relance, vistazo, aperto, aperto, agarrar, ter, 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 ter Homemagem Homemagem Medio 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 Principio 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 Giro Dar a volta Giro Giro Dar a volta Relance Vistazo Relance Vistazo Aperto Agarrar Aperto Agarrar Ter Tener Ter Deficiência Defecto Deficiência Defecto Política 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 Afeição Afecto Afeição Afecto Homenagem 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 Presunção 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 Hostilidade 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 Frustração 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 Triunfo 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 Ódio 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 Propósito, 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 fantasia, 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 luta, lucha, luta, lucha, acesso, 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 acesso. Desprezo. Desprecio. Desprezo. Desprecio. Presunção. Presunção. Presunción. Hostilidade. 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 Frustração. 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 Triunfo. 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 Ódio. 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 Propósito. 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 Fantasia. 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 Luta. Luta. Lucha. Acesso. Acesso. Acceso. Acceso. Desprecio. Presunção. Presunción. 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 Hostilidad. 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 Frust pays. Flustráfico. Frustración. Frustracion. Triunfo. 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 Ódio. Ódio 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 Propósito 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 Fantasia 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 Luta Lucha Lucha Luta Lucha Acesso Acceso Acesso Acceso Desprezo 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 Convenção Convención Convenção Harmonia 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 Comente Comentario Comente Comentario Truque Truco Truco Tensão Tensão Tensión Tensión Inferno 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 Infierno Alma 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 Poluição Contaminación Poluição Contaminación Desenho animado Dibujos animados Desenho animado Dibujos animados Filme Película Filme Película Convenção Convenção Convención Harmonia 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 Comente Comente Comentario Truque Truque Tensão 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 Inferno 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 Alma 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 Poluição 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 Contaminación Desenho animado Desenho animado Desenho animado Dibujos animados Filme 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 Convenção. 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 Harmonia. 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 Comente. Comentário. Comente. Comentário. Truco, truco, truco. Tensão, 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 tensão. Inferno, infierno, infierno. Infierno Alma 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 Poluição Contaminación Poluição Contaminación Desenho animado Dibujos animados Desenho animado Dibujos animados Filme Película Filme Película Aventura Aventuras 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 Mecanismo 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 Aroma Olor Aroma Olor Redação Ensaio Redação Ensaio Lucro 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 Função Función Função Función Renascimento 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 Liberdade Libertad Liberdade Libertad Gênio 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 Vocação Vocación 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 Aventura Aventura Aventuras Mecanismo 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 Aroma 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 Olor Redação 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 Ensaio Lucro 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 Função 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 Renascimento 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 Liberdade Liberdade Libertad Gênio Gênio Vocação 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 Aventura Aventura Aventuras Aventura Aventura Aventuras Aventura Aventuras Mecanismo 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 Aroma Olor Aroma Olor Redação Ensaio Redação Ensaio Lucro 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 Função Funcion Função Funcion Renascimento 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 Liberdade Libertad 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 Gênio 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 Vocação Vocación Vocação Vocación Sede 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 Infância 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 Generosidade 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 Tecnologia 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 Tratado 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 Vantagem Ventaja, vantagem, ventaja, economia, 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 bravura, valentia, bravura, valentia, coragem, valor, coragem, valor. Lado, favor, lado, favor, sede, 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 infancia, 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 generosidade, generosidade. Tecnologia, 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 tratado, 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 vantagem, vantagem, ventaja, economia, 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 bravura, bravura, valentia, coragem, coragem, valor. Lado, lado. Favor. Sede. 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 Infancia. 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 Infância Generosidade 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 Tecnologia 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 Tratado 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 Tratado. Vantagem. Ventaja. Vantagem. Ventaja. Economia. 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 Bravura. Valentia. Bravura. Valentia. Coragem. Valor. Coragem. Valor. Lado. Favor. Lado. Favor. Danificar. Danhar. Danificar. Danhar. Grau. La licenciatura. Grau. La licenciatura. Locura. 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 Sobreviver. Sobrevivir. Sobreviver. Sobrevivir. Contrastes. Contraste. 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 Circunstância Qualidade Chateado Trastornado Cancelar 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 Talento 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 Danificar Danificar Danhar Grau La licenciatura Locura 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 Sobreviver Sobreviver Sobrevivir Contrastes 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 Circunstância 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 Qualidade Qualidade Calidade Chateado 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 Trastornado Cancelar 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 Danificar Danificar Danhar Grau La licenciatura Grau La licenciatura La licenciatura Locura 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 Sobreviver 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 Sobrevivir Contrastes Contraste 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 Circunstância 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 Qualidade Calidade Qualidade Calidade Chateado Trastornado Chateado Trastornado Cancelar 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 Talento 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 Selecionar 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 Ainda Todavia Ainda Todavia Pedra 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 Piedra Em linha rita Derecho Em linha rita Derecho Estúpido 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 Rabo Cola Rabo Cola Gosto Gusto 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 Pensar 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 Garganta 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 Selecionar. 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 Ainda. Ainda. Todavia. Pedra. Pedra. Ainda. Todavia. Piedra. Em linha Rita. Em linha Rita. Derecho. Estúpido. 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 Rabo. Rabo. Cola. Gosto. Gosto. Pensar. 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 Garganta. Garganta. Ferramenta. Herramenta. Selecionar. 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 Ainda. Todavia. Ainda. Todavia. Pedra. Piedra. 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 Em linha Rita. Derecho. Em linha Rita. Derecho. Estúpido. 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 Rabo. Cola. Rabo. Cola. Gosto. Gusto. 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 Pensar. 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 Garganta. 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 Ferramenta. Tópico Tema Resistente Resistente Difícil Tradicional 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 Tráfego Tráfico 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 Viagem Viaje 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 Virar Giro Virar Giro Período de Férias Vacaciones Período de Férias Vacaciones Visão Ver Visão Ver Violento 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 Voz 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 Tópico 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 Tema Resistente Resistente Difícil Tradicional 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 Tráfego 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 Tráfico Tráfico Viagem Viagem Viaje Viaje Virar 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 Giro Período de Férias Giro Período de Férias Período de Férias Vacaciones Visão Visão Ver Violento 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 Voz 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 Tópico 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 Tema Tópico Resistente Difícil Resistente Difícil Tradicional 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 Tráfego Tráfico 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 Viagem Viaje 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 Virar Giro Virar Giro Período de férias Vacaciones Período de férias Vacaciones Visão Ver Visão Ver Violento 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 Voz 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 Quer Querer Quer Querer Desperdício Residuos Desperdício Residuos A final de semana Fim de semana A final de semana Fim de semana Pesar 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 Ganhar Ganar Ganhar Ganar Sabedoria 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 Sensato Sábio Sensato Sábio Desajo Deseo 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 Errado Incorrecto Errado Incorrecto Capaz Poder Capaz Poder Quer Quer Querer Desperdício Desperdício Residuos A final de semana A final de semana Fim de semana Pesar 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 Ganhar 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 Sabedoria 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 Sensato Sensato Sábio Desejo Desejo Deseo Errado Errado Incorrecto Capaz 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 Poder Quer Querer Quer Querer Desperdício Residuos Residuos Desperdício Residuos A final de semana Fim de semana A final de semana Fim de semana Pesar 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 Ganhar 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 Ganar Ganar Sabedoria 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 Sensato Sábio Sensato sensato, sábio, desejo, 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 errado, incorrecto, errado, incorrecto, capaz, poder, capaz, poder, acidente, 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 dor, dolor, dor, dolor, adicionar, añadir, adicionar, añadir, adulto, 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 permitir, 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 sozinho, solo, sozinho, solo, ambulância, 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 antepassado, 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 beleza, 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 carne, carne de vaca, carne, carne de vaca, acidente, 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 dor, dor, dolor, adicionar, 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 añadir, adulto, 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 permitir, 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 sozinho, sozinho, solo, ambulância, 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 antepassado, 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 beleza, 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 carne, 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 carne de vaca, Acidente 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 Dor Dolor Dor Adicionar Añadir Adicionar Añadir Adulto 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 Permitir 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 Sozinho Solo Sozinho Solo Ambulancia 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 Antepassado 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 Beleza Belleza 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 Carne 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 de vaca Carne Carne de vaca Amargo 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 Servir Hervir Servir Hervir Biografia 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 Garrafa Garrafa Botella Garrafa Botella Dimit Unido Dimit Unido Sobre Acerca de Sobre Acerca de Acima Encima 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 Era Años Era Años Atrás Hace Atrás Hace Aceita De acuerdo Aceita De acuerdo Amargo 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 Ferver Ferver Hervir Biografia 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 Garrafa Garrafa Biografia 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 Era. Anhos. Atrás. Atrás. Hace. Aceita. Aceita. De acordo. Amargo. 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 Ferver. Hervir. 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 Biografia. 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 Garrafa. Botella. Garrafa. Botella. Dimit. Unido. Dimit. Unido. Sobre. Acerca de. Sobre. Acerca de. Acima. Encima. Encima. Acima. Encima. 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 Há anos. Era. Há anos. Atrás. Hace. Atrás. Hace. Aceita. De acordo. De acordo. Aceita. De acordo. Modéstia. 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 Aviante. Adelante. Aviante. Adelante. Quase. Quase. Casi. Quase. Casi. Ao longo. A lo largo. Ao longo. A lo largo. Já. 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 Arts. Art indicador ordinal masculino. Arts. Art indicador ordinal masculino. Baño. Bañera. Baño. Bañera. Implorar. Mendigar. Implorar. Mendigar. Acreditam. Crer. Acreditam. Crer. Abaixo. Abajo. Abaixo. Abajo. Modéstia. 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 Adiante. Adiante. Adelante. Quase. 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 Casi. Ao longo. Ao longo. Ao longo. A lo largo. Já. 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 Art. 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 Art indicador ordinal masculino. Baño. Baño. Bañera. Implorar. 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 Mendigar. Acreditam. Acreditam. Crer. Abaixo. 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 Abajo. Modéstia. 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 Adiante. Adelante. Adiante. Adelante. Hoje. Casi. Quase. Casi. Ao longo. A lo largo. Ao longo. A lo largo. Já. 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 Art indicador ordinal masculino. Baño. Bañera. Baño. Bañera. Implorar. Mendigar. Implorar. Mendigar. Acreditam. Crer. Acreditam. Crer. Abaixo. 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 Conta. Cuenta. Conta. Cuenta. Golpe. Soplo. Golpe. Soplo. Borda. Tablero. Borda. Tablero. Adoração. 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 Adoración. Chato. Aburrido. Chato. Aburrido. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Inferior. Fondo. Inferior. Fondo. Construir. 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 Ocupado. 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 Cuidado. 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 Cuidado Soplo Borda Tablero Adoração Adoración Chato Aburrido Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Inferior Fondo Construir 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 Ocupado Ocupado Cuidado 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 Conta Cuenta Cuenta Borda Tablero Borda Tablero Adoração Adoración Adoração Adoración Adoración Chato Aburrido Chato Aburrido Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Inferior Fondo Inferior Fondo Construir 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 Ocupado 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 Cuidado 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 Cantidade 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 Castelo Castillo Castelo Castillo Caridade 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 Lenda Lenda Comédia Comédia Barrera Gravidade Seco um Seco um Seco um Seco um Milagro 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 Torcer Animar Torcer Animar Quantidade Quantidade Cantidade Castelo Castelo Castillo Caridade 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 Lenda Legenda Comédia 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 Gravedade Seco um Seco um Seco um Milagro. Torcer. Animar. Quantidade. Cantidade. Quantidade. Cantidade. Castelo. Castillo. Castelo. Castelo. Caridade. 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 Lenda. Leyenda. Lenda. Leyenda. Comédia. 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 Barrera, 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 gravidade, gravedad, gravidade, gravedad, século, 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 milagre, milagro, torcer, animar, torcer, animar, mastigar, 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 masticar, escolher, escoger, escolher, escoger, escoger, ocidental, 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 escriturário, empleado, escriturário, empleado, mueva, acuñar, mueva, acuñar, comum, 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 horizonte, 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 glória, 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 Tosse Espírito Mastigar Masticar Escolher Ocidental 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 Escriturário Escriturário Empleado Mueva Acuñar Común 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 Horizonte 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 Gloria 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 Tosse 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 Espírito 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 Mastigar Masticar 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 Escolher Escolher Escoger Escolher Ocidental Occidental Ocidental Occidental Occidental Escriturário Empleado Escriturário Empleado Mueva Acuñar Mueva Acuñar Común 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 Horizonte 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 Glória 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 Tosse 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 Espírito 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 País 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 Recomendar. Curso. Documentário. Documentário. Caos. Atitude. Perigoso. Perigoso. Filha. Filha. Detalhe. Diário. 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 País. 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 Recomendar. 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 Curso. 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 Documentário. 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 Caos. Caos Caos Atitude 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 Perigoso Perigoso Peligroso Filha 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 Detalhe Detalhe Diário 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 País 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 Recomendar 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 Curso 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 Documentário Documental Documentário Documental Caos Atitude Perigoso Peligroso Filha Detalhe Diário Gravitação 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 Gravitación Diferente 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 Raiva Rábia Raiva Rábia Pesadelo Pesadilla Pesadelo Pesadilla Discutir 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 Sonho Sonho Rábia Diferente 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 facilmente, facilmente, esforço, 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 gravitação, 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 diferente, 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 raiva, raiva, rábia, pesadelo, pesadelo, pesadilla, discutir, 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 sonho, sonho, sueño, soltar, 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 durante, 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 facilmente, 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 esforço, 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 gravitação, 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 diferente, 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 raiva, rábia, raiva, rábia, pesadelo, pesadilla, pesadelo, pesadilla, discutir, 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 sonho, soltar, 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 durante, 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 facilmente, 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 esforço, 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 elementar, elemental, elementar, elemental, entrar, 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 ejemplo, 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 excelente, 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 Exercício. 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 Experiência. 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 Ampliar. 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 Facto. Hecho. Facto. Fúria. Falhou. Elementar. 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 Entrar. 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 Exemplo. 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 Excelente. 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 Exercício. 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 Experiência. 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 Ampliar. 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 Facto. Facto. Hecho. Fúria. 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 Falhou. Falhou. Falhar. Elementar. 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 Entrar. 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 Exemplo, exemplo, exemplo. Excelente, excelente, excelente. Exercício, exercício, exercício. Experiência, experiência, experiência. Ampliar, ampliar, ampliar. Facto, hecho, facto, hecho. Fúria, fúria, fúria. Falhou, falhar. Falhou, falhar. Famoso, famoso. Famoso. Base, base. Base, base. Sujeito, tema. Sujeito, tema. Hereditariedad. Herencia, hereditariedad. Herencia. Sentir, sensación. Sentir, sensación. Desierto, desierto. 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 Curar. Sanar. Curar. Sanar. Parada. Detener. Parada. Detener. Concentrado. 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 Felicitar. 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 Famoso. 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 Base, sujeito, sujeito, tema, hereditariedade, hereditariedade, herencia, sentir, sentir, sensação, Deserto, deserto, desierto, curar, curar, sanar, parada, parada, detener, concentrado, concentrado, Fui citar, felicitar, famoso, 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 base, 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 Sujeito. Tema. Sujeito. Tema. Hereditariedade. Herência. Hereditariedade. Herência. Sentir. Sensación. Sentir. Sensación. Deserto. Desierto. 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 Curar. Sanar. Curar. Sanar. Parada. Detener. Parada. Detener. Concentrado. 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 Felicitar. 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 Acho. Adivinar. Acho. Adivinar. Hábito. 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 Acontecer. Ocurrir. Acontecer. Ocurrir. Saúde. Salud. Saúde. Salud. Capacete. Casco. Capacete. Casco. Útil. Útil. Servicial. Útil. Servicial. Ocultar. Esconder. Ocultar. Esconder. Historia. 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 Buraco. Agujero. Buraco. Agujero. Honesto. 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 Acho. Acho. Adivinar. Hábito. 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 Acontecer. Acontecer. Ocurrir. Saúde. Saúde. Salud. Capacete. Capacete. Casco. Útil. Útil. Servicial. Ocultar. Ocultar. Esconder. História. 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 Buraco. 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 Agujero. Honesto. 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 Acho. Adivinar. 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 Hábito. 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 Acontecer. Ocurrir. Acontecer. Ocurrir. Saúde. 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 Capacete. Casco. Capacete. 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 Casco. Util. Conservicial. Útil. Servicial. Ocultar. Esconder Ocultar Esconder História 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 Buraco Agujero Buraco Agujero Honesto 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 Contudo Sin embargo Contudo Sin embargo Pressa Prisa Pressa Prisa Machucar Erir Machucar Erir Imagina 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 Importante 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 Introduzir 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 Inventar 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 Unir-se. Chave. Llave. Chave. Llave. Com tudo. Com tudo. Sin embargo. Pressa. Pressa. Prisa. Machucar. Machucar. Erir. Imagina. 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 Importante. 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 Introduzir. Introduzir. Introducir. Inventar. 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 Trabalho. 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 Junte-se. Junte-se. Unir-se. Chave. 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 Llave. Contudo. Sin embargo. Contudo. Sin embargo. Pressa. Prisa. Pressa. Prisa. Machucar. Erir. Machucar. Erir. Imagina. 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 Importante. 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 Introduzir. 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 Inventar Trabalho Juntes Juntes Unirse Chave Llave Conduzir Conduzir Sair Esquerda Izquierda Izquierda Linha Línea 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 Uso Escucha Uso Escucha Trancar Bloquear Trancar Bloquear Perderes 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 Importam Importar Importam Importar Refeição Comida Refeição Comida Significar Média Significar Média Conduzir Conduzir Dirigir Sair 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 Salir Esquerda 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 Linha Línea Línea Usso 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 Esquerda Escucha Línea Trancar 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 Bloquear Perderes Perder Importam 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 Importar. Refeição. Refeição. Comida. Significar. Significar. Média. Conduzir. Dirigir. Conduzir. Dirigir. Sair. Salir. Sair. Salir. Esquerda. Izquerda. Esquerda. Izquerda. Linha. Línea. 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 Ouço. Escucha. Línea. 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 Trancar. Bloquear. Trancar. Bloquear. Perderes. 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 Importam. Importar. 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 Refeição. Comida. Refeição. Comida. Significar. Média. Significar. Média. Meio. 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 Medio. Exibição. Monitor. Exibição. Monitor. Erro. Error. Erro. Error. Misturar. Mezclar. Misturar. Mezcla. Nação. Nación. 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 Precisar. Necesitar. Precisar. Necesitar. Vizinho. Vizinho. Vecino. Vizinho. Vecino. Sobrinho. Sobrino. Sobrinho. Sobrino. Mingai. Nadie. Mingai. Nadie. Romance. Novela. Romance. Novela. Maio. Meio. Medio. Exibição. Exibição. Monitor. Erro. Erro. Error. Misturar. Misturar. Mezcla. Nação. Nação. Nación. Precisar. Precisar. Necesitar. Vizinho. Vizinho. Vecino. Vecino. Sobrinho. Sobrinho. Sobrino. Mingai. Mingai. Nadie. Romance. Romance. Novela. Novela. Maio. Medio. Maio. Medio. Exibição. Monitor. Exibição. Monitor. Erro. Error. Erro. Misturar. Error. Misturar. Mezcla. Misturar. Mezcla. Nação. Nación. 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 Precisar. Precisar. Necesitar. Precisar. Necesitar. Vizinho. Vecino. Vizinho. Vecino. Sobrinho. Sobrino. Sobrinho. Sobrino. Sobrino. Mingai. Ninguém. Nadie. Mingai. Nadie. Romance. Novela. Romance. Novela. Oficial. 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 Opinión. Opinião. Opinião. Opinión. Ordem. 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 Próprio. 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 Para feito. Perfeito. Perfeito Perfeito Período 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 Lugar Colocar Lugar Lugar Colocar Lugar Plantar Planta Plantar Planta Prazer Placer Prazer Placer Oficial 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 Só Só Solamente Opinião 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 Ordem 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 Próprio 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 Prefeito Perfeito 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 Período 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 Plantar, 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 prazer, 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 placer, oficial, 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 só, solamente, só. Opinión, 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 opinión. Ordem, orden, orden, orden. Próprio, próprio, próprio. Perfeito, 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 perfeito. Período, 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 período. Lugar, colocar, lugar, lugar, colocar, lugar. Plantar. Planta. Plantar. Planta. Prazer. Placer. Prazer. Poema. 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 Polo. 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 Polo, educado, cortes, educado, cortes, poluir-se, contaminar, poluir-se, contaminar, cartão postal, tarjeta postal, cartão postal, tarjeta postal, derramar, verter, derramar, verter, poder, 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 práctica, 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 público, 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 ciencia, 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 poema, poema. Poema. Polo. 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 Educado. Educado. Cortes. Poluir-se. Poluir-se. Contaminar. Cartão postal. Cartão postal. Tarjeta postal. Derramar. Derramar. Verter. Poder. 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 Prática. 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 Público. 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 Ciencia. 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 Poema. 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 Polo. 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 educado, cortês, educado, cortês, poluir-se, contaminar, poluir-se, contaminar, cartão postal, tarjeta postal, cartão postal, tarjeta postal, derramar, verter, derramar, verter, poder, 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 prática, 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 público, 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 ciencia, 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 cheiro, oler, cheiro, oler, recuperar, 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 comando, mando, comando, mando, advertir, 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 realizar, 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 superar, 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 Arrepender-se. Prever. Evitar. Evitar. Abolir. Cheiro. Oler. Recuperar. 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 Comando. Comando. Mando. Advertir. 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 Realizar. 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 Superar. 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 Arrepender-se. 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 Prever, prever. Predecir. Evitar, evitar. Evitar. Abelir, abolir. Abolir. Cheiro. Oler. Cheiro. Oler. Recuperar. 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 Comando. Mando. Comando. Mando. Advertir. 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 Realizar. 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 Superar. 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 Arrepender-se. Arrepender-se Prever Predecir Evitar Abolir 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 Revelar 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 Persuadir 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 Olhar Mirada Olhar Mirada Procurar Buscar Procurar Buscar Transmissão Emissão Transmissão Emissão Rejeitar Rechazar Rejeitar Rechazar Negligenciar Pasar Pasar por alto Pasar por alto Incluir 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 Incomodar Molestar Incomodar Molestar Lançamento 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 Revelar 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 Persuadir 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 Olhar mirada, procurar, buscar, transmissão, emissão, rejeitar, rejeitar, rechazar, negligenciar, negligenciar, passar por alto, incluir, 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 incomodar, incomodar, molestar, lançamento, lançamento, revelar, 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 persuadir, 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 olhar, mirada, olhar, mirada, procurar, buscar, procurar, buscar, transmissão, emissão, transmissão, emissão, rejeitar, rechazar, rejeitar, rechazar, negligenciar, passar por alto, negligenciar, passar por alto, incluir, 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 incomodar, molestar, incomodar, molestar, lanzamento, 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 Cura 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 Dmitir-se Renunciar Dmitir-se Renunciar Impor Imponer Imponer Justa Apretado Justa Apretado Descarte Disponer Descarte Disponer Sair Dejar Sair Dejar Prevalecer 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 Inicial 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 Fundição Derretir Fundição Derretir Movimento 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 Cura 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 Dmitir-se 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 Renunciar Denunciar Impor 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 Imponer Justa Justa Apretado Descarte 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 Inicial Fundição Derretir Movimento Movimento Cura 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 Demitirse Renunciar Demitirse Renunciar Impor Imponer Impor Imponer Justa Apretado Justa Apretado Descartes Disponer Descartes Disponer Sair Dejar Sair Dejar Prevalecer 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 Inicial 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 Fundição Derretir Derretir Fundição Derretir Movimento 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 Vizinhança Barrio Vizinhança Barrio Transbordar Rebozar Rebozar Transbordar Rebozar Propor Proponer Propor Proponer Lembrar Recordar 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 Restringir 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 Permanecer 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 alcança distância alcança distância profissão 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 permissão permisso permissão Permiso Proteger 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 Vizinhança Vizinhança Bárrio Transbordar Transbordar Reboçar Propor Propor Proponer Lembrar Lembrar Recordar Restringir 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 Permanecer 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 Ocans Ocans Distância Perfeição 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 Profesión Permissão 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 Permiso Proteger. 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 Vizinhança. Barrio. Vizinhança. Barrio. Transbordar. Reboçar. Transbordar. Reboçar. Propor. Proponer. Propor. Proponer. Lembrar. Recordar. Lembrar. Recordar. Restringir. 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 Permanecer. 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 Alcança. Distância. Alcança. Distância. Profissão. Profesión. Profissão. Profesión. Permissão. 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 Proteger. 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 Detectar. 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 Decorar. 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 futuro 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 cidade natal cidade natal cidade natal pontapé patada pontapé patada muito 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 máquina 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 remédio medicina remédio medicina natureza naturaleza natureza naturaleza animal mascota animal mascota detectar 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 decorares decorares decorar futuro 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 cidade natal cidade natal cidade natal pontapé pontapé patada muito 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 máquina 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 remédio remédio medicina natureza 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 animal 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 mascotas detectar 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 Detectar. Decorar. Decorar. Futuro. 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 Cidade natal. Ciudad natal. Cidade natal. Ciudad natal. Pontapé, patada, pontapé, patada, muito, 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 máquina, 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 remédio, medicina, remédio, medicina, natureza, naturaleza, natureza, naturaleza, animal, mascota, animal, mascota, pessoa, persona, pessoa, persona, necessário, 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 febre, 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 fuego, 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 fresco, 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 presente, regalo, presente, regalo, habilidade, habilidade, passatempo, hobby, queimar, 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 dinheiro, efetivo, dinheiro, efetivo, pessoa, pessoa, persona, necessário, 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 febre, febre, fiebre, fogo, 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 fresco, 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 presente, presente, regalo, habilidade, 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 passatempo, passatempo, hobby, queimar, 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 dinheiro, dinheiro, becoming, efectivo, paper, de facto, de novo, pessoal, negotių, müsbėj homesuneiro, efetivo, pessoas, pessoa, pessoa, Necesário Fébre Fogo Fresco 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 Presente Regalo Presente Regalo Habilidade 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 Passatempo Hobby Passatempo Hobby Queimar 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 Dinheiro Efectivo Dinheiro Efectivo Efectivo Empresa 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 Problema 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 Promesa 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 Questionário Examen Questionário Examen Relaxar Relaxar-se Relaxar Relaxar-se Reparar 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 Repetir-se 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 Respeito Respeito El respeto Empresa 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 Ao control Ao control Controlar Orar Orar Problema 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 Promessa 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 Questionário 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 Examen Relaxar Relaxar Relaxar-se Relaxar-se Reparar 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 Repar-se Repetir-se 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 Repetir. Respeito. Respeito. El respeto. Empresa. 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 Ao controle. Controlar. Ao controle. Controlar. Orar. Problema. Promessa. Questionário. Examen Questionário Examen Relaxar Relajar-se Relaxar Relaxar-se Reparar 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 Repetir-se Repetir Respeito El respeto Respeito El respeto A principal Principal A principal Principal Explicação Explicación Explicação Entrega Rendición Entrega Rendición Juvenil 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 Anormal 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 Propaganda Anuncio Propaganda Anuncio Complexo 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 Atual Corriente Atual Corriente Conflicto 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 Desastre 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 A principal A principal A principal Principal Explicação 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 Entrega 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 Rendición Juvenil 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 Anormal 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 Propaganda 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 Anúncio Complexo 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 Atual Atual Corriente Conflito 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 Conflicto Desastre 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 A principal Principal A principal Principal Explicação Explicación 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 Entrega Rendición Entrega Rendición Juvenil 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 Anormal 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 Propaganda Anúncio Propaganda Anúncio Complexo 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 Completeho Actual Corriente Actual Corriente Conflito Conflicto 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 Desastre Protesta Único Único Estuto Perspicaz Estuto Perspicaz Concurso Oferta Concurso Oferta Nativo Nativo Sagrado 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 Resoluto Resuelto 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 Antigo 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 Educação 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 Presa 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 Protesto Protesto Protesta Único Único Estuto 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 Perspicaz Concurso Concurso Oferta Nativo 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 Sagrado 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 Educación Presa Presa Protesta Único 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 Estud Perspicaz Estud Perspicaz Concurso Oferta Concurso Oferta Nativo 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 Sagrado 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 Resoluto Resuelto 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 Antigo 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 Educação Educación 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 Presa 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 Crescimento Crecimiento 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 Justiça Justicia 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 Tema 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 Rotina 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 Função Papel Função Papel Média Promédio Média Promédio Temperatura 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 Noção Nocion 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 Rápido 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 Questão Problema Questão Problema Crescimento Problema CRECIMENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO JUSTICA JUSTICA JUSTICIA JUSTICIA TEMA 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 RUTINA 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 FUNÇÃO FUNÇÃO PAPEL MÉDIA MÉDIA PROMÉDIO TEMPERATURA 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 NOÇÃO 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 NOCIÓN RÁPIDO 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 CRECIMIENTO CRECIMIENTO QUE STÃO PROBLEMA CRECIMENTO CRECIMIENTO 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 Justiça 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 TEMA 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 RUTINA 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 FUNÇÃO PAPEL FUNÇÃO PAPEL MÉDIA PROMÉDIO MÉDIA PROMÉDIO TEMA 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 Temperatura Noção 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 Rápido 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 Questão Problema Questão Problema Foco Atención Foco Atención Modo 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 Despesa Gastos Despesa Gastos Confiança Dependência Confiança Dependência Efeito 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 Escopo Alcance Escopo Alcance Contato Contacto 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 Coção Veneno Coção Veneno Temor 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 Controversia 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 Foco 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 Atención Modo 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 Despesa Despesa Gastos Confiança 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 Dependência Efeito 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 Escopo Escopo Alcance Contato 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 Coção Coção Veneno Temor 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 Controversia 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 Foco Foco Atención Foco Foco Atención Atención Modo 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 Despesa Gastos Despesa Gastos Confiança 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 Dependência Efeito 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 Escopo Alcance 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 Escopo Alcance Alcance Contato Contacto 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 Cucción Cucción Veneno Cucción Veneno Temor 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 Controversia 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 Governo 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 Sólido 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 Regra Regla 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 seguro 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 sal 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 salve salvar salve salvar punto puntuación punto puntuación segredo secreto segredo secreto frase 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 de varias varios de varias varios governo governo sólido 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 regra 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 regla seguro 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 sal 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 salve salve salvar punto ponte punto pontuación segredo 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 frase 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 de varias de varias de varias Vários. Governo. 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 Sólido. 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 Regra. Regla. Regra. Regla. Seguro. 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 Sól. 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 Salve. Salvar. Salve. Salvar. Ponto. Puntuación. Ponto. Puntuación. Segredo. Secreto. Segredo. Secreto. Frase. 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 De várias. De várias. Vários. De várias. Vários. Compartilhar. Compartir. Compartilhar. Compartir. Brilho. 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 Brilhar. Simples. Sencillo. Simples. Sencillo. Desde há. Ya que. Desde há. Ya que. Solteiro. 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 Escorregar. Resbalón. Escorregar. Resbalón. Inteligente. 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 Inteligente Fumaça Fumar Fumaça Fumar Resolver 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 Em breve Pronto Em breve Pronto Compartilhar 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 Brilho Brilhar Simples Simples Sencillo Desde há Desde há Já que Solteiro 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 Escorregar Escorregar Resbalão Inteligente 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 Fumaça 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 Fumar Resolver 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Pronto Compartilhar Compartir Compartilhar Compartir Brilho Brilhar Brilho Brilhar Simples Sencilho Simples Sencilho Desde já Já que Desde já Já que Solteiro 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 Escorregar Resbalón Escorregar Resbalón Inteligente 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 A fumaça Fumar A fumaça Fumar Resolver 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 em breve, pronto, em breve, pronto, dorido, dolorido, dolorido, som, sonar, som, sonar, banulho, ruido, banulho, ruido, falar, hablar, falar, hablar, especial, 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 soltrar, deletrear, soltrar, deletrear, gastar, 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 carimbo, sello, carimbo, sello, sorpresa, 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 cansado, 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 dorido, dorido, dolorido, som, som, Sonar. Banulho. Banulho. Ruído. Falar. Falar. Hablar. Especial. 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 Sultrar. Sultrar. Deletrear. Gastar. 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 Carimbo. Carimbo. Sello. Surpresa. Surpresa. Sorpresa. Cansado. 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 Durido. Dolorido. Durido. Dolorido. Son. Sonar. Son. Sonar. Banulho. Ruído. Banulho. Ruido. Falar. Hablar. 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 Especial. 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 Sultrar. Deletrear. Deletrear. Sultrar. Deletrear. Gastar. 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 Carimbo. Sello. Carimbo. Sello. Surpresa Cansado Susto Inteligência 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 Conhecer Reunirse Conhecer Reunirse Processo 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 Arranha-se-eu Rascacielos Arranha-se-eu Rascacielos Friado Vacaciones Friado Vacaciones Alto Ruidosamente Alto Ruidosamente Partida Partido Partida Partido Frequentemente A menudo Frequentemente A menudo Eterno 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 Susto 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 Inteligencia 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 Eterno Arranha-se-eu 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 Partido. Frequentemente. A menudo. Eterno. Eterno. Susto. 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 Inteligência. 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 Conhecer. Reunirse. Conhecer. Reunirse. Processo. 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 Arranha-seu. Rascacielos. Arranha-seu. Rascacielos. Friado. Vacaciones. Friado. Vacaciones. Alto. Ruidosamente. Alto. Ruidosamente. Partida. Partido. Partida. Partido. Frequentemente. A menudo. Frequentemente. A menudo. Eterno. 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 Controlo remoto. Remoto. Controlo remoto. Remoto. As vezes. Algunas veces. As vezes. Algunas veces. Membro. Miembro. 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 Anual. 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 origem década germe definição 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 sul 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 sur passado 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 Controlo remoto remoto às vezes às vezes algumas vezes membro 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 anual anual origem 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 década 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 germe germe definição 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 sul 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 passado 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 control control remoto control remoto remoto às vezes algumas vezes às vezes algumas vezes as vezes membro 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 anual 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 sem década década vitória década TO década dévida сюда període agora né scare passos definitivo definição definición sul sur sul sur passado 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 precioso 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 sabio 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 prosa 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 aritmética 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 almirante 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 Instrutivo 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 Afetar Afectar Afetar Afectar Casamento Matrimónio Casamento Matrimónio Joia 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 Refugio 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 Precioso 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 Sábio 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 Prosa 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 Aritmética 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 Almirante 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 Instrutivo 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 Afectar Afectar Casamento Afectar Casamento 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 Matrimónio Joia 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 Refugio 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 Precioso 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 Aritmética 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 Almirante 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 Instrutivo Instructivo Instrutivo Instructivo Afetar Afectar 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 Casamento Matrimónio Casamento Matrimónio Joia 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 Refúgio 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 Tumulto 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 Biógun Biólogo Biógun Biólogo Comparecer Assistir Comparecer Assistir Instrumento 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 Autor 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 Unánime 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 Nutricião. Nogrito. Negrita. Contemporâneo. Contemporâneo. Tumulto. Tumulto, tumulto, biógum, biógum, biólogo, comparecer, comparecer, assistir, instrumento, instrumento. Instrumento, autor, 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 unánime, 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 decente, decente, bueno, nutrição, nutrição. Nutricião, negrito, negrita, contemporâneo, contemporâneo, contemporâneo. Tumulto, 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 biógum, biólogo, biógum, biólogo. Comparecer, assistir, comparecer, assistir, instrumento, instrumento, instrumento. Autor, 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 autor. Autor. Unánime, 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 unánime. Decente, bueno, decente, bueno. Nutrição, nutrición, nutrición. Negrito, negrita, negrito, negrita. Contemporâneo, contemporâneo, contemporâneo. Marinha, armada, marinha, armada. Historiador, historiador. Historiador, historiador. Criatura, criatura. 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 Masculino. 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 Laboratório. 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 Imaginação. Imaginación. Imaginação. Imaginación. Célula. 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 Marinha. Marinha. Armada. Historiador. 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 Criatura. 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 Símbolo. 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 Globo. 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 Ficção. 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 Masculino. 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 Laboratório. 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 Imaginação. Imaginação. Imaginación. Célula. 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 Marinha. Armada. Marinha. Armada. Historiador. 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 Criatura. 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 Símbolo Globo Ficção 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 Masculino 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 Laboratório 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 Imaginação 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 Imaginación Célula 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 Honestidade 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 Prejuízo Daño Prejuízo Daño Independência 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 Classificação Rango Classificação Rango Fortuna 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 Lixo Basura Lixo Basura Fundo Financiar Fundo Financiar Ajuda, 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 provaja, revisão, provaja, revisão, ritmo, passo, ritmo, passo, honestidade, honestidade. Prejuízo, prejuízo, danho, independência, 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 classificação, classificação, rango, fortuna, 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 lixo, lixo, basura, fundo, fundo, financiar, ajuda, 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 provaja, provaja, revisão, ritmo, ritmo, passo, honestidade, 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 prejuízo, danho, prejuízo, danho, independência, 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 classificação, rango, classificação, rango, fortuna, 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 lixo, basura, lixo, basura, lixo, basura, fundo, financiar, fundo, financiar, fundo, financiar, revisão, 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 reviewing, vitão, passo, ritmo, paso, rítmo, passo, solo, sol, suelo, solo, solo, enigma, rompecabezas, enigma, rompecabezas, projeto, enredo, trama, relíquia, 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 mistério, 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 tendência, 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 palco, escenario, palco, escenario, mito, 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 união, 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 solo, solo, suelo, enigma, enigma, rompecabezas, projeto, projeto, enredo, enredo, trama, relíquia, 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 mistério, 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 tendência, 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 palco, palco, escenario, mito, 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 união, 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 solo, suelo, solo, suelo, enigma, rompecabezas, enigma, rompecabezas, projeto, projeto, enredo, trama, enredo, trama, relíquia, 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 mistério, 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 tendência, 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 palco, escenario, palco, escenario, Mito União Sabor Sabor Seminha Seminha Noivado Compromiso Noivado Compromiso Botão 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 Calendário 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 Campanha Campanha Campana Campeão 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 Palzinho Palinho Palzinho Palinho Limpar Limpiar 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 Treinador Entrenador Treinador Entrenador Sabores 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 Sabor Semente Semente Semilla Noivado Compromiso Botão 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 Calendário Calendário Campanha 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 Campana Campeão 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 Palzinho Palinho Palinho Limpar 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 Limpiar Treinador 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 Entrenador Entrenador Seu Sabor Sabor Seu Sabor Sabor Semente Semilla Semente Semilla Noivade Compromisso Noivade Compromisso Botão 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 Calendário 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 Campanha Campana Campanha Campana Campeão 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 Pauzinho Palhinho Pauzinho Palhinho Limpar Limpiar 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 Treinador Entrenador Treinador Entrenador Bússola Brújula Bússola Brújula Continuar 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 Dificuldade 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 Eutrónico 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 Espero Esperar Espero Esperar Alimentação Alimentar Alimentação Alimentar Voar Vuelo Voar Vuelo Fluxo Fluir Fluir Idiota Tonto Idiota Tonto Congelar 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 Bússola Bússola Brújula Continuar 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 Dificuldade 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 Eutrónico 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 Electrónico Espero Espero Esperar Alimentação Alimentação Alimentação. Alimentar. Voar. Vuelo. Fluxo. Fluir. Idiota. Idiota. Tonto. Congelar. 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 Bússola. Brujula. Bússola. Brujula. Continuar. 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 Dificuldade. 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 Eutrónico. Electrónico. Eutrónico. Electrónico. Espero. Esperar. Espero. Esperar. Alimentação. Alimentar. Alimentação. Alimentar. Voar. Vuelo. Voar. Vuelo. Fluxo. Fluir. Fluxo. Fluir. Idiota. Tonto. Idiota. Tonto. Congelar. 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 Amizade. Amistad. Amizade. Amistad. Mobília. Mueble. 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 Ganho. Ganancia. Ganho. Ganancia. Galería. 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 reunir, 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 guarda, 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 guardia, em geral, em geral, em geral, em general, convite, Invitação Convite Invitação Alguém Alegría Alguém Alegría Criança Niño Criança Niño Amizade Amizade Amistad Mobília Mueble Ganho Ganancia Galería Galería Reunir Reunir Guarda Guarda Guardia Guardia Em geral Em geral En general Convite Convite Invitação Alguém 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 Alegría Alegría Criança 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 Mobília Mueble Mueblia G débito Gáni goin Ganancia Ganancia Ganин Galeria Galeria Galería 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 Aber Office reunir, 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 guarda, 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 guardia. Em geral, em geral, em geral, em geral. Convite Invitação Convite Invitação Alguém Alegría Alguém Alegría Criança Niño Criança Niño Reino 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 Conhecimento 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 Pérez Parece Pérez Parece Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Revista 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 Gerir Gestionar Gerir Gestionar Casar Caçar Casar Caçar Memória Memória Oceano 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 Microscópio 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 Reino 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 Conhecimento Conhecimento Parece Parece Ser bom para Ser bom para Ser bom para Revista Revista Gerir Gerir Gestionar Casar Caçar Memória 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 Oceano Oceano Microscópio 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 Reino 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 Conhecimento 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 Pérez Parece 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 Ser bom para Ser bueno para Ser bom para Ser bueno para Revista 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 Gerir Gerir Gestionar Gerir Gestionar Gerir Casar 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 Memória 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 Oceano 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 Microscópio 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 Meia-noite Media-noche Meia-noite Media-noche Temporada 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 Beira Borde Beira Borde Estadio 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 Universidad 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 Dieta 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 Mente 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 Missão 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 Actividade Passar Meia-noite Meia-noite Medianoche Temporada Temporada Baira Borde Estadio 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 Universidad Universidad Dieta Mente 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 Missão 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 Atividade Atividade Actividade Passar 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 Meia-noite 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 Estadio. Estadio. Universidade. 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 Dieta. 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 Mente. 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 Missão, 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 missão. Atividade, 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 atividade. Passar, 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 passar. Passajero, padronizar, modelo, paz, 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 porcento, 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 porcento. Foto, 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 isca, cebo, isca, cebo. Elegância, elegancia, elegancia. Plástico, 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 el plástico. Armadilha, trampa, armadilha, trampa. Possível, 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 possível. Passajero, passageiro. Passajero, padronizar, padronizar. Modelo, paz, paz, paz. Paz, porcento, porcento, porcento. Porcento. Foto, foto, foto. Foto. Isca, isca. Cebo. Ilegância. 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 Elegancia. Plástico. 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 Toma. Possível. Possível. Posível. Possível. Passajero. 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 Pedronizar. Modelo. Pedronizar. Modelo. Paz 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 Porcento 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 Foto 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 Isca Cebo, isca, cebo. Elegância, elegancia, elegancia, elegancia. Plástico, el plástico, plástico, el plástico. Armadilha, trampa, armadilha, trampa. Possível, possível, possível. Pó, polvo, pó, polvo. Elegio, alabanza, elogio. Alabanza, preparar, 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 preparar. Receber, recibir, receber, recibir. Registro, gravar, registro, gravar. Retorna, regreso. Retorna, regreso. Groceiro, grosseiro. Groceiro, grosseiro. Científico, científico. Científico, científico. Vados, datos. Vados, datos. Dados. Dresistir. Rendirse. Dresistir. Rendirse. Pó, pó. Polvo, elogio, elogio. Alabanza. Preparar, preparar. 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 Receber. Recibir. Recebir. Registro. 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 Grabar. Retorna. Retorna. Regreso. Groceiro. Groceiro. Científico. Groceiro. Científico. 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 Vados. Vados. Datos. Desistir. Desistir. Rendirse. Pó. Polvo. Pó. Polvo. Elogio. Alabanza. Elogio. Alabanza. Preparar. 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 Receber. 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 Recibir. Registro. Grabar. Registro. Grabar. Retorna. Regreso. Retorna. Regreso. Regreso. Grosseiro. Scrocero. Grosseiro. Groceiro. Científico. 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 Vados. Datos. Vados. Datos Desistir Rendirse Desistir Rendirse Grato Agradecido Grato Agradecido Estufa Invernadero Estufa Invernadero Fábula 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 Serviço Servicio 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 Sonolento 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 Rapidez Velocidad Rapidez Velocidad Picante 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 Resumo Resumen Resumo Resumen Monumento 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 De grau. Passo. De grau. Passo. Grato. Grato. Agradecido. Estufa. Estufa. Invernadero. Fábula. 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 Serviço. Serviço. Servicio. Sonolento. 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 Rapidez. Rapidez. Velocidade. Picante. 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 Resumo. Resumo. Resumen. Monumento. 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 De grau. De grau. Passo. Grato. Agradecido. Grato. Agradecido. Estufa. Invernadero. Estufa. Invernadero. Fábula. 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 Serviço. 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 Sonho lento. Sonho lento. Sonho lento. Sonho lento. Rapidez. Velocidad. Rapidez. Velocidad. Picante. 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 Resumo. Resumen. Resumo. Resumen. Monumento. 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 Degrau. Passo. Degrau. Passo. Palha. Paja. Parra. Parra. Máximo. 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 Local. Lugar. Local. Lugar. Curva. 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 Esticão. Esticão. Tramo. Esticão. Tramo. Estilo. 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 Bem sucedido. Exitoso. Bem sucedido. Exitoso. Conto-me mentira. Mentir. Conto-me mentira. Mentir. Bilhete. Boleto. Bilhete. Boleto. Suspiro. 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 Palha. Palha. Parra. Parra. Máximo. 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 Local. Local. Lugar. Curva. Curva. Esticão. Esticão. Tramo. Estilo. 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 Bem sucedido. Exitoso. Conto-me uma mentira. Conto-me uma mentira. Mentir. Bilhete. Bilhete. Boleto. Suspiro. 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 Palha. Paja. Máximo. 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 Local. Lugar. Local. Lugar. Curva. 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 Curva Esticão Tramo Esticão Tramo Estilo 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 Bem-sucedido Exitoso Bem-sucedido Exitoso Conto-me mentira Mentir Conto-me mentira Mentir Bilhete Boleto Bilhete Boleto Suspiro 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 Motivo 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 Lixo Basura Lixo Basura Parceria Azaña Parceria Azaña Torção Torção Giro Torção Giro Despertar 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 Casamento Boda Casamento Boda Camada 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 Capa Camada Fera Béstia Fera Béstia Ativo 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 Com certeza Sem lugar a duda Com certeza Sem lugar a duda Motivo 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 Lixo Lixo Basura Parceria Parceria Azaña Azaña Torção 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 Giro Despertar 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 Casamento Casamento Boda Camada 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 Capa Fera 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 Béstia Ativo 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 Activo Com certeza Com certeza Sem lugar a duda Motivo 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 Lixo Basura Lixo Basura Parceria Azaña Parceria Azaña Torção Giro Torção Giro Despertar 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 Casamento Boda Camada Capa Capa Fera Béstia Fera Béstia Ativo Activo 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 Com certeza Sem lugar a duda Com certeza Sem lugar a duda Ataque 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 Morrer de fome Morir de hambre Morir de fome Morir de hambre Simbolizar 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 Alvo Objetivo Alvo Objetivo Lacuna Lacuna Brecha Lacuna Brecha Brecha Ruga Arruga Ruga Arruga Reverencia 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 Patrão Jefe Patrão Jefe Agonia 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 Curiosidade 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 Ataque 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 Morrer de fome Morrer de fome Morir de hambre Simbolizar 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 Alvo Alvo Objetivo Lacuna Lacuna Brecha Ruga Ruga Arruga Reverência 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 Patrão Patrão Jefe Agonia 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 Curiosidade 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 Ataque 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 Morrer de fome Morir de hambre Morir de fome Morir de hambre Simbolizar 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 Alvo Objetivo Alvo Objetivo Lacuna Brecha Brecha Lacuna Brecha Brecha Patrão Jefe Etaque Agonia 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 En Coleman Parista Indians Ad rzecz Parista Interesse Interes Interés Interesar Interesar Diabo, Diablo, 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 Bárbaro, 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 Colhaita, Cultivo, Colhaita, Cultivo, Desenhar, Diseño, Desenhar, Diseño, Perdoar, Perdonar, Perdoar, Perdonar, Emergir, Surgir, Emergir, Surgir, Cricatura, Caricatura, Cricatura, Caricatura, Magia, Mágico, Magia, Mágico, Espada, 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 Interesse, 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 Interessar, Diabo, Diabo, Diablo, Bárbaro, 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 colheita, colheita, cultivo, desenhar, desenhar, desenho, perdoar, perdoar, perdonar, embergir, embergir, surgir, caricatura, 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 magia, magia, mágico, espada, 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 interesse, interesar, interesse, interesar, diabo, 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 bárbaro, 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 colheita, cultivo, colheita, cultivo, desenhar, desenho, desenho, perdoar, 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 embergir, surgir, embergir, surgir, caricatura, 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 Mágico Magia Mágico Espada 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 Arma 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 Veículo 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 Bomba 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 Bienestar 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 Cuesa Cosas Cuesa Cosas Esquema 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 Pompa 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 Multidão Multitud Multidão Multitud Ganância Codícia Ganância Codícia Expluca Pela Pele 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 Arma 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 Veículo Veículo Veyículo Vehículo. Bombear. Bombear. Bomba. Bem-estar. 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 Coisa. Coisa. Cosas. Esquema. 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 Pompa. 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 Multidão. Multidão. Multitude. Ganância. Ganância. Codícia. Péu. Péu. Piel. Arma. 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 Vehículo. 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 Bombear. Bomba. Bombear. Bomba. Bem-estar Coisa Esquema Pompa 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 Multidão Multitud Multidão Multitud Ganância Codícia Ganância Codícia Pelo Piel Pelo Piel Abençoe Bendecir Abençoe Bendecir Troca Intercambiar Troca Intercambiar Unificar 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 Explorar 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 Residir 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 Reserva 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 Crosta Corteza 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 Cessar 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 Transmitir 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 Choque Choque Abençoe Bendecir Troca Intercambiar Unificar 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 Explorar 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 Residir 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 Reserva Reserva Reserva, crosta, crosta, corteza, cessar, 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 transmitir, 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 Choque, choque, abençoe, bendecir, abençoe, bendecir, troca, intercambiar, troca, intercambiar, unificar, 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 explorar, 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 Residir. 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 Reserva. 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 Crosta. Corteza. Crosta. Corteza. Cessar. 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 Transmitir. 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 Choque. 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 Sobrevivência. Supervivência. Sobrevivência. Supervivência. Aluguel. alquilar, aluguel, alquilar, completo, completar, completo, completar, impressão, 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 criativo, perigo, peligro, mes, sacudir, mes, sacudir, destruir, 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 documento, 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 económico, 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 sobrevivência, sobrevivência, supervivência, aluguel, aluguel, alquilar, completo, completo, completar, impressão, 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 criativo, 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 perigo, perigo, peligro, mes, mes, sacudir, destruir, 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 documento, 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 económico, 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 sobrevivência, supervivência, 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 aluguel, alquilar, Alquilar, aluguel, alquilar, completo, completar, completo, completar, impressão, 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 Criativo, 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 perigo, peligro, perigo, peligro, mês, sacudir, mês, sacudir, Destruir, 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 Documento, 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 Económico, 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 electricidade, desveneça, descolorar-se, culpa, 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 lidar com, encargar-se de, lidar com, encargar-se de, herói, 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 importar, 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 insistir, 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 comprimento, longitude, comprimento, longitude, hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia, agarrar, 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 electricidade, 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 desveneça, desveneça, descolorar-se, culpa, 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 lidar com, lidar com, encargar-se de, herói, 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 importar, 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 insistir, 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 comprimento, 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 longitude, hoje em dia, hoje em dia, agarrar, 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 electricidade, 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 appreciated, desveneça, descolorar-se, desveneça, descolorar-se, culpa, 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 lidar com, encargar-se de, lidar com, encargar-se de, herói, 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 importar, 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 insistir, 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 cumprimento, longitude, comprimento, longitude, hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia, agarrar, 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 agarrar.